Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ativa as notificações e já deixa o seu like aí para a gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreve lá também. E se você quiser participar aqui do Prosa Guiada deixando uma pergunta, um comentário ou até mesmo fazendo o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br, o cadastro é fácil, é rapidinho. Adquira suas Sparks e mande lá a sua contribuição, através de perguntas, comentários. E, sem mais delongas, porque eu sou muito emocionada, mais uma vez temos aqui Lara Nesteruk e professor Denis Xavier, estreando aqui no Prosa Guiada. Obrigado pelo convite, especialmente ao lado da Lara. Ah, eu pago o Denis para ele falar essas coisas, viu? É, me é uma delícia estar aqui de novo. Ah, obrigada, Lara, por ter topado mais uma vez estar aqui. Obrigada, professor Denis, por estar aqui. Estou muito, muito feliz com a presença de vocês. A Lara foi um presente, na verdade, né? A gente se conheceu, nem sei, tem dois anos, dois anos e pouco, eu acho. Uma coisa assim. Eu tinha um Instagram com umas 200 pessoas, família e amigos assim, mais próximos. De repente, começa a invadir, assim, mais um tanto de gente chegando. Vazou nudes, você pensou? Vazou meus nudes. Alguma coisa, um escândalo grave aconteceu. Era a Lara me citando num livro sobre Ayn Rand. A partir daí, a gente vem trocando ideias. Foi. E você, Lara, como é que conheceu ele? Então, eu ganhei da Mari, uma amiga minha, o livro do Denis. Ele tem uma coleção, que é o Breves Lições. Que ele me deu de presente. Gente, autografado, dedicatório e tudo. Amei. E aí, com a história da Randy, veio pra minha mão. E, caramba, tava tudo tão mastigadinho, de um jeito tão bom. Tão, olha, mas o Denis tem uma capacidade de síntese sensacional. Ele tem uma capacidade imensa de transformar um assunto que pode ser espinhoso em uma coisa simples de digerir. E aí, eu li aquilo e fiquei apaixonada pelo jeito como ele explicou tudo lá. E aí, como é que foi? Aí a Mari apresentou a gente, né? Ela disse que te conhecia. Na verdade, depois... É, foi alguma coisa assim. Mas a gente começou a conversar no inbox e tal. E aí, a gente se encontrou pra uma moça em São Paulo. A gente foi almoçar. Isso já tem, o quê? Um ano, mais ou menos. Por aí. Por aí. Foi a sua casa. Foi a casa da Lara. Nossa, que honra, então. Chupem essa manga. Foi a casa da Lara. Foi, tomamos um café. Fizemos projetos que não cumpri. Mas vamos. Mas vamos. Mas vamos. Eu falo que eu tô sempre em dívida com o Denis. Sempre em dívida. Eu tô sempre, sempre. É verdade de nada. Mas você já conhecia a Ayn... É assim que fala? A Ayn Rand? A Ayn Rand? É. Eu sou professor universitário. Sou professor de filosofia. Da Universidade Federal de Berlândia. E a minha cátedra é de filosofia antiga. Esses caras que morreram há muito tempo. Ah, mas você vai ter que explicar o que é cátedra. É, assim, eu sou titular... Deixa que eu tô aqui com vocês. Deixa comigo. Eu sou titular de filosofia antiga. Quando você faz um concurso, você faz pra uma área específica. Então eu sou professor de filosofia antiga fundamentalmente. Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, esses caras. E esses caras sempre defenderam teses que reverberaram contemporaneamente. E muito fortemente em Rand, que eu vim a conhecer há uns 5, 6 anos, sei lá, aproximadamente. Ou seja, é uma coisa razoavelmente recente também. Sim. E a partir de então eu me apaixonei. E um dos meus propósitos como professor é exatamente tentar fazer com que ideias muito complexas se tornem mais palatáveis. Cheguem às pessoas. É um propósito que eu assumi já dentro da universidade. Porque o que eu vejo é muita gente, vamos dizer, falando coisas difíceis pra 2, 3, sendo bem pagos pra fazer isso. E a coisa não repercute, não anda. E um dia eu acordei dentro de uma disciplina e falei, quer saber, vamos começar a produzir livros, reflexões para as pessoas não especialistas. Para as pessoas que podem gostar disso, mas que não necessariamente vão ficar fazendo um doutorado na área. E foi daí que surgiu a coleção, surgiu toda essa produção. Quando fala em filosofia, na verdade as pessoas têm duas visões. Ou a pessoa que fala sobre filosofia é um intelectual, chatão, inacessível, ou é fumado. Você entendeu? Na maior parte das vezes elas têm razão. Na maior parte das vezes elas têm razão. Que é aquela galera mais fumada, que não toma banho, que fica ligada nos troços abstratos. E não é nada disso. Mas pra que uma pessoa que não tem nenhum contato com filosofia, se depare com filosofia e consiga tirar de lá esse suco que não é isso, sem um canal, uma ponte, é difícil. É porque filosofia é uma coisa da praça pública. Filosofia nasceu na praça pública. Filosofia é uma coisa nossa. É o resultado das nossas angústias, dos nossos problemas, das coisas que dizem respeito a nós todos de maneira indiferente. Então, por exemplo, o que é a morte? Depois da morte vem o quê? Grande questionamento. De onde nós viemos? Houve algum momento na história em que não havia nada e de repente passou a ter alguma coisa? Estamos sozinhos? O que é ser feliz? Isso tudo é filosofia? Essas grandes questões, elas são suas, são minhas. A gente pode até fingir que não, mas são. Todo dia a gente acorda de manhã querendo uma coisa, provavelmente ser feliz. A gente tá aqui hoje pensando nisso. É um momento de felicidade. A gente tá aqui e tudo. Eu trabalho porque eu quero um resultado. Quero como resultado ser feliz. Mas o que que é ser feliz? É dinheiro? É família? É saúde? Então, essas reflexões, elas têm a natureza filosófica. E pra isso não precisa ser um grande especialista, um grande estudioso. Não precisa estudar grego clássico pra discutir essas coisas. É que existe uma ala da academia que é muito purista e que não quer conversar com os outros. Eu acho isso podre. É, tem uma galera aí que usa o conhecimento pra se achar melhor do que os outros ao invés de se preocupar em disseminar ele. Pra se afastar mais do que pra se... É, uma coisa de pompa, assim, né? Inclusive, achei muito legal uma coisa que você falou, que a criança, ela já nasce naturalmente filósofa, né? Exato. Eu me lembro que eu fiz mestrado na Unicamp e eu tava indo embora, assim, de um dia pesado de pesquisa, quando uma... Lá tem uma espécie de... Tinha, pelo menos. Uma espécie de creche e... Que ficam lá as cuidadoras e os bebês, os filhos dos servidores da universidade. Eu me lembro que tinha acabado de chover, tava pingando um pouco de água, assim, do telhado e tinha um menininho, que é dois, três anos, no colo de uma cuidadora, olhando a água cair. Mas ele tava em êxtase. Em êxtase. Nós somos seres curiosos por natureza. Nós somos seres que nos espantamos por natureza. Aliás, Aristóteles fala que a filosofia surge do espanto, da admiração. Um dos grandes problemas do nosso tempo é exatamente o fato de não termos mais tempo para nos espantarmos. A gente olha pras coisas e fala, ah, foda-se, tá tudo bem, é isso mesmo, toca a vida. E a filosofia é o momento de parar um pouco e refletir um pouco sobre as coisas com um pouco mais de cuidado. E daí, quando você faz isso, reflete com um pouco mais de cuidado, você começa a separar aquilo que é imediato, aquilo que parece ser alguma coisa, daquilo que ela é de fato. Então, o filósofo, o estudioso da filosofia, ele tem que frear um pouco, tirar um pouco o véu da aparência para entender o que está por trás do negócio. Esse é o papel da filosofia, nada mais do que isso. Porque a gente vai perdendo a capacidade de se encantar com as coisas, parece, né? Exato. Fica que nem você falou da criança que ficou lá espantada. Para a gente é banal, então a gente já não presta mais atenção nisso. E a Lara falou algo muito interessante no arquivo também, que é a importância do silêncio, né? Que a gente não está mais praticando o ficar em silêncio. E o silêncio também... Ele também chama esses questionamentos. Hoje eu respondi uma pergunta sobre isso no meu Instagram, que a pessoa perguntou se eu, quando tomo banho, ouço música. E eu respondi que não, que geralmente eu paro para ouvir música e não gosto de música como plano de fundo para outra atividade. A música, assim como mesmo colocar uma palestra ou colocar um vídeo, ou seja o que for, como plano de fundo de uma atividade, tira a tua total atenção daquela atividade. E isso leva embora o tédio. E o tédio daquela atividade, para mim, é extremamente importante, porque aquela angústia, aquele tédio, me chama as questões daquilo que eu estou fazendo. E isso pode parecer uma coisa muito longe da nossa realidade, muito louca, muito... Ah, o que é isso? Mas isso é o que levou a todos nós para uma realidade em que hoje a gente ouve, eu inclusa, tudo no 2X. A gente não consegue mais assistir uma coisa até o final. E isso a gente vê nas crianças que hoje usam tecnologia, eu convivo com crianças que usam tecnologia, eles não conseguem ver um videozinho até o final. Eles vêm um pouquinho, trocam. Vêm um pouquinho, trocam. E nós estamos fazendo essa mesma coisa. A gente começa a tomar banho e a gente fala, não, aqui não... Isso que eu estou fazendo não está o bastante, então põe uma música. E aí a gente está tomando banho. Com a música a gente fala, não, essa música não, põe uma outra. Aí não, 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 música não. Você tinha que só parar para tomar banho e lidar com o tédio, com a angústia de tomar banho. E terminou isso, você vai fazer uma outra atividade, uma outra... E para mim, e aí de repente o Denis pode até discordar, mas para mim é justamente esse o motivo de nós estarmos tão distantes de assuntos como esse. Sim. Porque a gente não consegue nem conceber que existe algo desconfortável, importante, que a gente está acostumado a remediar todo e qualquer desconforto. Exatamente. Cara, isso é muito verdadeiro. Eu recebo muita mensagem em box assim, Denis, se eu ler esse texto aqui, eu vou deixar de acreditar nas coisas que eu acredito? Eu tenho muito medo disso. Nossa, que apego, né? Não, mas não é, quer dizer... Não, e o próprio medo é estranho. É estranho porque, na verdade, as pessoas não estão dispostas a sentir, a experimentar o desconforto. Elas se abraçam, e tem até estudos em... Olha só, o negócio é pesado. Morfologia cerebral. Que dizem assim, quando uma pessoa se agarra a uma certa opinião, a uma certa posição, aquilo começa a conformar o cérebro em termos morfológicos. É surreal, ou seja, é um músculo. Não é isso? Quando você faz muito um movimento, ele começa a tomar uma forma. Com o cérebro não é diferente. Por isso que é tão difícil mudar a opinião de gente já numa certa idade, depois de um certo percurso. E por isso que tanta gente que gosta de dominar os outros, está de olho no ensino médio, no ensino básico. Porque você pega lá o moleque como uma massa amorfa e fala assim, vem cá, deixa que eu toco, deixa que eu cuido. Porque depois de um certo momento, fica muito mais difícil. Experimentar o desconforto. Sair da clausura gostosinha, quentinha, de uma opinião já cultivada. E a filosofia faz o contrário disso. Ela quebra, ela machuca, ela rasga. Então, fazer filosofia para se sentir confortável é um erro. Porque ela vai fazer o exato oposto. Ela vai pegar suas opiniões, suas convicções e chacoalhar. Maravilhoso. Maravilhoso. E como é que você fica realmente muito bem falado nas turmas, viu? Ah, é? Como assim? Às vezes fica como chatão. Às vezes fica. Mas aí o segredo é chegar tatuado. Entendeu? Porque quando encontrei o Denis, foi isso. Eu cheguei e vi ele tatuado e falei, ah, não, ele é da turma. Tá tranquilo. É verdade. As pessoas, elas evitam falar de coisas banais com você por achar que é assim, ah, eu não vou falar disso aqui. Ele vai achar que é idiota, sei lá. Sim. E você, o que tem de manau na sua vida, assim, que você poderia dizer assim, ah, sei lá, eu escuto funk. Menos a Thalita, que assim que viu, filmou ele falando, eu tô sem calcinha. Thalita não teve esse medo. Nós temos isso. É um vídeo que, obviamente, nós vamos apagar. Ah, não vejo acontecendo. Já foi, já? Já tá no ar? Mas tá guardado. Me passa esse vídeo. O Instagram não deixou? Ai, eu não acredito. Você precisa de um arquivo. Tá na hora de você fazer o teu. Eu não acredito, Thalita, que você perdeu isso. Adorei. Adorei saber. É o conluio dele. É, ele trabalha em Brasília. Ele tem gente lá que faz essas coisas. Claro, já avisei. Qualquer coisa apaga. Mas tem muito disso. Eu achei que eu ia ter um novo modelo aqui pra fazer propaganda do câmera privê. Imagina, o câmera privê ia me amar pro resto da vida. Eu tenho tamanho, mas eu não tenho mais idade. Já tá tudo meio descambando aqui. Não vai ter mais jeito. Eu tive esse medo quando eu fui encontrar o Denis. Ah, é? Mas você sabe que rola muito isso. Você, Lara? Não, vê. A Lara teve esse medo, nós meros mortais. Eu acho. A Lara, que é uma potência da natureza, imagina. Mas acontece. Acontece isso. Das pessoas imaginarem assim. Pô, esse cara... Pra conversar com esse cara... Tem que ser PHD. Eu vou ter que tomar muito iogurte. Eu vou ter que me preparar muito e tal. Mas não, eu sou o rei do meme. Adoro bobagem. Mesmo porque só ri de alguma coisa quem entende. Então, rir de filosofia é fazer filosofia. E tem coisas bem engraçadas em filosofia. Ah, é? Tem, tem. Filósofo é um bicho meio engraçado, né? A própria existência do filósofo é uma coisa meio estranha. Um cara que escapa muito de uma visão comum nossa do dia a dia. Por isso eles são tão legais. Pelo menos a maioria, né? Tem isso. Mas quando você pega o mundo antigo, esses caras chapavam. Sim. Chapavam, assim. Tem o famoso simpósio, que os caras pegavam... O simposiarca, que era o sujeito que conduzia o simpósio, o dono da casa, perguntava para os convidados. O senhor, hoje nós vamos chapar ou vamos conversar? Então, se hoje nós vamos chapar, não vai água no vinho. A gente não mistura água no vinho. Então, vai ser o vinho no puro. Mas se a gente vai conversar, mete água no vinho. Então, é isso. É do dia a dia. Você pega as comédias antigas. É cada palavrão maravilhoso. Você pega o seu repertório de palavrões, assim. Tudo do mundo antigo. Olha, eu quero. Tem um livro que... Maravilhoso. Para atualizar o repertório de tia. Leia ou leia, por exemplo, Aristófanes. Tem um cara chamado Aristófanes. Não sei se você já leu Aristófanes. Você vai gostar. Aristófanes é um comediógrafo do mundo antigo. Um dos mais geniais. Inclusive, Platão reconhece a inteligência dele. Que é um negócio maravilhoso. Um palavrão, uma palavra. Um palavrão, uma palavra. Olha, a gente acha que é só hoje em dia que a gente... Não, um palavrão bem falado é filosófico, né? Ai, gente, adorei. Vou pegar essa frase para mim. E quando a minha mãe vier... Meline, fala no palavrão. Não. Um palavrão bem falado é filosófico. Claro, claro. A palavra é o universo do erro. Na filosofia, a palavra é o universo do erro. Por isso que é tão difícil. Por exemplo, como é que você descreve o amor? É uma merda. É uma merda? Não, não estou dizendo que o amor seja uma merda. Eu entendi assim. Não, não, não. Eu tento concordar no que ele dizia. Eu tento concordar. Não foi isso que eu quis dizer. Ficou estranho. Ficou estranho. Então, depois editem aí. Amor, é um negócio fantástico. Mas é uma merda definir. Como é que você define em palavras a amizade? Então, a palavra é um negócio que você está sempre tateando, né? Por isso que quando a Lara fala assim, ah, que legal, ele é didático, ele explica, eu fico super feliz porque é um bom uso da palavra para, quer dizer, em prol de uma mensagem específica. O que nem sempre é fácil. E é justamente a dificuldade de usar a palavra e a linguagem que faz com que a maioria das pessoas não se entenda. Não é. Não é? Sim. Porque muitas vezes, mesmo a gente conversando aqui, às vezes a gente está falando a mesma coisa e você está falando de uma forma e eu de outra e a gente não se encontra na linguagem, mas a gente está indo para o mesmo lugar, tentando falar a mesma coisa em relacionamentos, no tal do amor que é uma merda. Isso também acontece para caramba. Você acha que se a gente tivesse um pouco mais de conteúdo filosófico isso seria mais fácil de resolver? Eu acho porque você aumenta o seu repertório. Aumenta o repertório. Aumenta o repertório intelectual. Intelecto é ferramenta. Isso aqui, esses livros, eles só fazem sentido porque eles estão te oferecendo mais ferramentas. Assim como você tem uma caixa de ferramentas em casa. Então, quando você pega um bom livro para ler, o que você faz é colocar mais ferramentas nessa caixa. Então, não é um fim em si. Isso aqui não é um fim em si. É um meio para chegar em outras coisas. Para fazer boas amizades. A Lara escreveu uma parte comigo, a parte final desse livro, A Farmácia Jane Rand. E, assim, lá pelas tantas, quando a gente teve uma primeira conversa, ela tinha uma posição sobre Deus. E lá pelas tantas, a Lara tem isso, e é uma nota de pessoas inteligentes, ela muda de posições. Com muita facilidade, diante de novas evidências. Diante de novas evidências, eu mudo as posições. Ninguém deve celebrar a própria ignorância. Diante de novas evidências, você muda. E lá pelas tantas, eu falei, Lara, eu vou publicar. Ela disse, mas eu mudei uma posição aí, Denis, eu estou te mandando uma nota para acrescentar. Maravilhoso. Ou seja, você vai moldando um modo de ver. Isso só foi possível, porque não foi como se, na vez que a gente conversou, e eu tivesse aquela posição, ela estivesse ali, e depois de um tempo, ela sozinha mudou. Ela só mudou, porque, ao longo do próximo tempo, eu fui consumindo mais conteúdo, fui consumindo mais referências, mais repertório, e aí, então, a coisa mudou. E aí, a gente pensa que é uma grande citação de um grande filósofo, mas, na verdade, a gente aprendeu no Chaves, que cabe aos sábios mudar de opinião. Você lembra disso? Cabe aos sábios mudar de opinião. E essa coisa do mudar de opinião, para mim, ela requer dois pontos importantes. O primeiro é a referência, o repertório. Então, se você não consome coisas diferentes, coisas além da tua alçada, não vai acontecer. E a segunda é aquela tranquilidade de expor o próprio eu, de expor o seu eu, a dizer, é, não, não está fechado, não está comprometido, não está... E isso é muito ruim, porque a maioria das pessoas protege tanto o próprio eu, protege tanto a própria identidade, protege tanto... Que qualquer coisa que possa expor essa própria identidade a uma ferida, ela diz, não, não, isso eu não quero. E, na verdade, penso que quanto mais seguro você é, mais tranquilo você fica de poder expor isso e falar, não é, estou aberta, estou aberta, está errada, estou aberta a trocar, estou aberta... E isso torna, para mim, as pessoas um pouco mais maleáveis, mais fáceis de lidar. É muito difícil lidar com a pessoa turrona. É muito difícil de lidar com a pessoa fechada. E nem precisa ir muito longe. Lá em casa é uma coisa que a gente tem que conversar sobre isso, porque o neto é mais fechado nas ideias. Então, às vezes, a gente senta lá no final da tarde, agora estou obrigando ele a fumar charuto, você tem que ver, tadinho. Eu adoro. Então, a gente já vai lá para casa fumar. Descobri outro dia aí, o negócio são... É, então, pá e tal, tem umas coisas para te recomendar. E aí a gente senta lá, daí eu falo para ele, tá, amor, agora é hora de cuspir ideia. Vamos cuspir ideia. E aí a gente começa a cuspir ideia. Se eu toco no assunto Deus, em algum momento, para ele é desconfortável. Sim. Por quê? Veja, se alguém toca no assunto ateísmo, para mim não é desconfortável. Porque eu estou bem aberta a querer ouvir referências sobre isso. Então, a gente tem um amigo, o Henrique, que por sinal você tem que conhecer, o Henrique Fantástico. E o Henrique é muito crente em Deus. E eu gosto demais de... O artista dos vídeos. É, ele é sensacional. E ele tem uma base mais judaica, ele é muito legal. Ah, o Henrique, eu sei quem é, lembrei agora. Ele é sensacional, ele e as testes são sensacionais. Quando ele começa a falar da visão dele, eu fico atônita, eu quero ouvir, quero pegar... Porque eu estou bem tranquilo. Agora, para uma pessoa, como o Neto, que já tem um pouco mais de vontade de proteger a sua própria verdade, né, aquela coisa de falar, cara, não sei, não estou pronto para combater, dentro de mim, algo que... Essa luta. Algo que toque o que eu acredito. Mas até que ponto isso é uma coisa... Porque por um lado é bom também, né, a pessoa assumir que ela... Não, estou me protegendo, não quero falar sobre... Assumir isso é o primeiro passo. E aí, para ultrapassar esse limite e não confundir com comodidade? Não, estou cômoda aqui... E aí ela fica para sempre nisso. Não, estou cômodo nisso, aqui vou ficar. Mas será que ela não poderia dar um passinho além? Eu costumo respeitar muito os limites das pessoas. Ou seja... Não tentar convencer ninguém de coisa alguma. Acho que é o Saramago que disse uma vez que tentar convencer o outro é uma violência, é uma tentativa de colonização do outro. Eu detesto isso. Gosto muito do trabalho que a Lara faz porque ela diz assim, ó, isso aqui, agora você faz o que você quiser. Sim, sim. Platão tem um negócio que é genial, que ele diz, você, o professor, o bom professor, e aí você pode interpretar isso na vida como um todo, ele nunca substitui o aluno. O bom professor, ele baliza. Diz, olha, moçada, mais ou menos isso aqui. Agora, eu não posso fazer o percurso por você. Esse percurso você tem que fazer. Então, quer dizer, há pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade em reconhecer essa condição que eu considero tipicamente humana. Eu tive um professor na Itália que falava assim, que o homem é um, o homem, ele é filósofo por natureza porque ele é homo viator. Ele é um homem viajante. Nós, nós não temos um destino específico. E nessa viagem, a gente está aprendendo o tempo todo. Alguns vão se fechar, ou seja, você está daqui para o aeroporto, você fecha o carro, liga o som e fala, não quero ser afetado por nada que está lá fora. Você está perdendo muita coisa. Porque muita coisa que está lá fora pode modular o seu jeito de ser, a sua visão de mundo, ampliar. Não importa o destino, importa a viagem. A filosofia é a celebração da ignorância do indivíduo. Eu só faço filosofia porque eu reconheço que eu não sei tudo. Já o sujeito que imagina ter as respostas, ele vai procurar o quê? Não vai procurar nada. Já sei. Por isso que o Sócrates, alguém chegou nele e disse, você é o mais sábio de todos os homens. Ele fala, caralho, mas eu sou o único que reconhece que não sabe nada. Por isso. Por isso você é o mais sábio. Você reconhece que nada sabe. Ninguém sabe muita coisa. A gente está sempre viajando, sempre procurando, sempre buscando. Aqueles que evitam a busca, tudo bem, é uma opção, mas abrem mão de uma condição tipicamente humana. o que não é pouco. Uma das coisas que eu ouvi você falando também que eu achei muito interessante é que a Inrend... Nossa, a véia. A gente chama ela de véia. A gente chama ela de véia. É mais fácil, né? A véia. A véia fala da véia. Eu achei muito interessante você falando que as pessoas só têm... Quando elas estão passando por necessidades básicas, elas não têm como se interessar, né? Isso. Por um conhecimento maior, já que elas estão preocupadas com as coisas mundanas, digamos assim, né? Coisas básicas. Você acha que... Agora, puxando um pouco pro meu nicho aqui, as pessoas que procuram muito pornografia ou que viciam nessa coisa de sexo e tal, será que... Você acha que uma pessoa intelectualmente, assim, refinada, ela pode cair nesse vício também? Mas muito naturalmente. Mas muito naturalmente. naturalmente. Na verdade, nós temos célebres casos na história da filosofia de grandes pensadores que lidavam muito mal com essa... Com a sua própria sexualidade, inclusive. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos falando de seres humanos. Então, por mais que o cara seja brilhante, genial, é um cara do tempo dele. É um cara com as convicções do tempo dele, com os problemas próprios de todos nós. Então, outro dia, agora com essa onda de cancelamento e de politicamente correto e eu mando a merda ao politicamente correto, acho isso um nojo, uma coisa podre, os caras não, porque Aristóteles era... defendia a escravidão e não sei o quê. De fato, Aristóteles defender a escravidão é como o Denis defender o uso de smartphone no século XXI. alguém daqui a dois mil anos vai falar assim, nossa, o Denis defendia o uso de smartphone. Na minha época, é uma coisa absolutamente natural, assim como era na dele. Então, esses homens estão inseridos em momentos históricos e tem as suas angústias, tem os seus problemas, os seus vícios, muita gente drogada, tem um pouco de tudo. E com sexo não é diferente. E aí o problema é tentarem apagar a história do cara ou tudo o que ele fez de bom pelo que ele fez de ruim. E aí, na questão do politicamente correto, até depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, talvez eu e o Denis até discordemos em um ponto. Mas, porque eu acho que, e a gente fala sobre isso depois e deixa eles com vontade de saber, mas eu acho que existe um ponto disso que hoje é um pouco o presente de grego da inclusão digital, do tipo, dado que nós temos tanta disponibilidade de poder passar a informação, há um preço e o preço é não poder falar o que quiser e tudo mais. mas nesse ponto eu fico pensando assim, eu respondi uma pergunta na caixinha semanas atrás e a pessoa me perguntou se eu pesquisava a vida dos autores que eu leio. E aí eu disse, não, porque a vida do que eles fazem no seu momento livre não me interessa, o que me interessa é o que eles escreveram. E não saber fazer essa divisão de olhar, e aliás, não só não saber fazer divisão, mas querer saber sobre isso, do tipo, puxa, será que eles têm, a pergunta é, tá, a gente quer saber se eles têm esse defeito, porque daí a gente vai invalidar o que eles fizeram de bom, ou a gente quer saber se eles têm esse defeito para que nós possamos nos aproximar. Porque quando eu vejo alguém que é brilhante num ponto e que é uma cagada no outro, eu falo, puta, ainda tem chance para mim. Você entendeu? Ah, o cara é brilhante, mas ele defendeu a escravidão, fala, pô, então ainda tem espaço para mim, que eu nem faria um troço desse. Na verdade, eu penso que é muito legal saber disso para que a gente, inclusive, se aproxime. Porque se a gente está desse ponto que fala, não, não, eu não erraria nisso, então se eu não erraria nisso, eu desprezo o que ele fez. Eu pergunto, ok, mas você acertaria no que? Ele acertou? É, exato. Esses caras tinham, no mundo antigo em especial, havia uma, até outro dia eu estava falando, um beijo para o pessoal da Sociedade da Lanterna. Sociedade da Lanterna é o meu grupo de estudos em filosofia, são centenas de pessoas que frequentam, estudando História da Filosofia, então beijão para a Sociedade da Lanterna. A gente estava falando sobre isso no encontro, o relacionamento sexual no mundo antigo entre os homens, os professores, os filósofos e os seus discípulos era uma coisa muito natural e estava relacionada, para você ter uma ideia, a uma troca de virtudes, ou seja, você pega um professor mais velho, meio detonado, e pega o menininho todo lindão, barba começando a nascer e querendo aquela sabedoria do mestre. Então a relação sexual entre eles era uma relação, claro, deveria ter algum grau de sacanagem, mas... E eles muito inteligentes que eram, usavam dessa desculpa, né? Era uma desculpinha para a sacanagem. Mas tinha isso, era uma troca de virtudes. Nossa, é chocada de saber isso. Inclusive, assim, teve um momento na história em que para evitar a introdução do pênis no ânus, que passou a ser considerado alguma coisa talvez não muito bem vista já naquele momento, mas não por questões morais, religiosas, como veio a ser depois, não era um preconceito vazio, banal, criaram a ideia do sexo, tem diversos nomes para isso, mas... Nas coxas. Nas coxas. É daí que veio nas coxas, por sinal, viu? Não tem nada a ver com telha na perna, com... O Raul Martins falou disso lá no arquivo. Você introduz na coxa, aperta e fica roçando. Então, aquela historinha da telha furada. Não, totalmente furada. Não sei, cara, é da vida. Ainda hoje é assim? Na busca que a gente tem por um parceiro ou por alguém com quem a gente vai se relacionar, você acha que ainda é uma troca de virtudes? Eu acho que ainda é uma troca de virtudes. Porque a gente olha e fala, porra, aquela pessoa é bonita. Eu queria, aquela pessoa inteligente. Eu queria, aquela pessoa divertida. Tem um mito antigo que diz que na origem, claro, é um mito muito antigo, na origem, nós éramos seres com quatro braços, quatro pernas e nós começamos a tentar chegar ao Olimpo. Nós começamos a montar uma estrutura para chegar ao Olimpo. Os deuses, Zeus, vendo isso, falou, vocês estão muito fodidos comigo. Falou em grego isso. Vocês estão muito fodidos. Fudidos. Aí o que ele fez? Ele cortou esses seres pela metade e espalhou pelo mundo. Então, no fim, é uma busca de preenchimento. Aliás, o termo filosofia, filosofia, significa amor ou amizade por uma sabedoria que não se tem. O filos, no grego, é o reconhecimento de ausência. Quando é que eu sou amigo de alguém? Quando eu olho para ele e digo assim, eu sinto a sua falta. você, a sua presença em algum grau é meio completo. Então, a gente não tem que ser completo e aí achar alguém completo? Estou chocada. E eu aqui pensando que eu tinha que ser completa para depois só transbordar. Não tem coisa mais tosca do que essa ideia da galera. Eu digo, se eu fosse completa, relacionamento dá tanto trabalho, se eu fosse completa eu ia ficar bem sozinha, bem tranquila e não ia ficar me envolvendo nessas coisas. Exatamente. Muito legal essa lenda. Só um ser que se basta não ama. Só um ser que se basta não tem amigos. Só um ser que se basta que se preenche completamente e não precisa ir para a rua. Então, a filosofia é um exercício de reconhecimento de falta, de ignorância. O amar é uma coisa para foder relacionamento. Olha para o outro e pensa assim, ele é meu. está garantido. Aqui eu não perco mais nada. Acabou o seu relacionamento. Enquanto você não tem a ideia de que não me falta e na medida em que me falta eu vou trabalhar para manter você não acaba. Você vê que essa coisa da filosofia é até de questionar essas verdades que a gente tem. Então, eu ouço uma frase que me dá desespero sempre que é está muito difícil isso aqui. Se fosse para ser não ia ser difícil. Se fosse para ser eu não ia ter que me dedicar. isso passa muito pela minha cabeça também. E como assim? Levando para o lado meio místico é um sinal do universo. Não está dando certo. Não, se não está dando certo vai esperando sinal. E aí é sempre isso. Eu vejo as meninas dizendo isso como aconselhamento. Dizendo, olha, se você tem que se esforçar muito, então não é. Como não? A gente está lidando com uma pessoa completamente diferente contra a vivência que nasceu num lugar diferente que foi educada de uma forma diferente. Talvez você questiona pontos filosóficos ela nem sabe que existe. Você gosta de amarela ela gosta de azul e aí vocês vão tentar fazer uma conversão, uma convergência disso tudo e não vai ser difícil. E se fosse para ser, bom, você vai ficar só com você mesmo. Então aí tem que se bastar de verdade porque não vai sobrar nada. Estou tentando ir por esse caminho aí. Não, mas amizades eu quero, tá? Amizades eu quero. Amizades eu quero, mas assim, amor romântico, eu estou... Você está nessa vibe, né? É a terceira vez que eu te posso falar disso. Você pode parar com isso, não tem isso não. Não tem, é mentira, você sabe. Mas são fases também. É, é. Ah, chega o momento e tem que de repente você... Opa, chegou o momento e tudo. Mas eu apego ao meu controle, não, não quero ninguém chegar para me destabilizar. Porque também tem gente que acha que é para preencher com qualquer coisa. Tem um pedaço de rolha na rua e não preencher com esse negócio, com esse entulho. Não, não, é. Ser exigente na escolha é bom, é muito bom. Mas bem... Dá uma peneirada, né? Porque tem muita coisa estranha lá fora. Nossa. É, não precisa preencher com qualquer coisa. Gostei. Antes, eu vou falar uma coisa para você, mas antes disso, eu queria aproveitar este momento incrível para falar que hoje, finalmente, nós temos emblema no Prosa Guiada, o nosso primeiro emblema. Vai ser com essa dupla aqui maravilhosa. E para você resgatar esse emblema, você tem que acessar... Qual é o site mesmo? Talita, me ajuda aqui. Ah, Talita! Jogou a bola para ela bem na... Último link que está na descrição, mas é, tem um... É flowpodcasts.com barra resgatar. Flowpodcasts.com barra resgatar. Use o cupom Momento Incrível e resgate este emblema. Olha aqui, que lindo! Caramba, que legal! Que legal! Bonitinho, né? Então, acessa aí, gente, o último link que está na descrição aqui do vídeo e use o cupom Momento Incrível para resgatar este emblema. Nosso primeiro emblema do Prosa Guiada. Que legal! 24 horas só vocês têm para resgatar este emblema. Que bonitinho! Gostaram? Gostaram? E eu vi você falando lá nos seus stories. Alguém te perguntou como você faria para procurar alguém aos 30, né? Alguma coisa assim. Caso você estivesse solteira. Eu falei que eu teria um aplicativo no celular e trabalharia com currículos. Currículos e indicações. Processo seletivo. Eu achei muito assim. Trabalharia com indicações de amigos. Indicações. Você pergunta porque depois dos 30... Prova de redação. É, exatamente. Nossa, sim! Por favor, gente. Eu vou te dizer porquê. O negócio da balada não cabe. Pelo seguinte, eu penso que depois das 8, a pessoa que é honesta ela já não está mais na rua. Que isso! Depois das 8, não está. Como assim? Aí, hã? Então, só se for para atirar. Daí ela vai. Aí ela já não está mais na rua. Aí ela vai para um lugar em que está tão barulhento que ninguém se escuta. Está tudo meio escuro para que ninguém se veja direito. Está todo mundo meio bêbado para que ninguém se reconheça. E aí, ali, nesse cenário, eu falo, conhece alguém especial. Cara, não vai acontecer. Realmente fica mais difícil. Então, assim, acontece? Acontece. É raro. É muito raro. Se você for colocar numa amostra, você fala, quantas pessoas eu conheci que não serviam para nada do que eu estou querendo? Para quantas pessoas eu consegui resgatar daquele meio e era uma exceção? E sempre tem uma exceção ou outra. Geralmente, você chega lá e fala, puta, eu não queria estar aqui. Você encontra alguém que fala, eu também não queria estar aqui. Tem uma chance ali. Mas é pequena. Se eu contasse que eu estou aos 30, então eu não tenho mais paciência para isso. Não tenho mais estômago para isso. Já estou velhinha. E aí, assim, eu estou velhinha. Não é que 30 está velhinha. Eu sou velhinha desde os 20. Então, aos 30, eu já estou, assim, num clima de aposentadoria enorme. Eu falaria, cara, eu não vou ficar aqui nesse rolê para poder tirar uma exceção daqui. O aplicativo é uma coisa que a galera, eu quero até saber o que você pensa disso. Porque a galera, tem uma galera que não gosta, que diz assim, ah, não, eu não gosto que no aplicativo as pessoas vão só pela aparência. Então eu falo assim, na balada você pediu o quê dele? O currículo? Eu não pedi. Não é. É, pela aparência também. Quais livros você leu? E aí, eu acho que, inclusive, é mais rápido. Porque, assim, numa conversinha ali, você já sentiu o papo do cara. Sim, exatamente. O cara fala bobeira, você fala, tá, já tirei. Pronto, passou ele para o outro lado. Eu teria. Mas a indicação dos amigos, com certeza, seria o mais importante. É para você ver se não é nenhum psicopata, nenhum louco. Exatamente. E o que você acha disso? Começando a fazer um exame psicotécnico, já para começar a separar. Você tem um relacionamento? Eu sou casado. Ah, você é casado também. A Bárbara Beijão está assistindo a gente. Maravilhosa. A Bárbara me trouxe uma paz extraordinária, assim, a minha vida é outra com ela. Há sete anos estamos juntos. Ó, há um bom tempo já. É, então. Ó, dizem que sete anos é o... A crise. E a gente se encontra... Ela foi... Mas veja, vou explicar isso. Ela foi minha aluna na universidade, no meu primeiro semestre como professor. Ela já namorava há muito tempo um cara. Eu era casado, foi o meu primeiro casamento. E a gente teve um relacionamento acadêmico ali. nota, discutiu comigo por conta de uma nota e tal. Anos depois, falando sobre cachorro no inbox do Facebook, a gente... A coisa explodiu. Então, redes sociais também. Ajudam. Toda rede social tem um Q de Tinder, assim. Se fizer bem feito... É, é verdade. É um perfil bonitinho. O que você colocaria na sua build do Tinder, se você fosse solteiro? Não sei se é Tinder que a molecada tá usando ainda é. Eu acho que é ainda. Ou tem outro? Happened. Pois é, eu também não sei. Eu nem sei por que eu falei Tinder, porque eu não conheço essas coisas. Não acho que eu falei. Ah, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Eu adoro quando ele fala graças a Deus. Eu só uso quando me interessa. Isso. Se interessou, eu falo, olha, se Deus quiser, eu vou... Ah, interessou, eu uso. Agora, se eu, como menina... Porque, como menina, eu capricharia na foto. A descrição importa menos. Sim. Porque os homens são visuais. É fato. Agora, se eu fosse um homem, eu capricharia numa descrição bem criativa. Eu falo que embarangar é um sério problema. Embarangar? É um sério problema, porque o homem é visual mesmo. Exatamente. Então, aquele cara que fala assim, não, eu te amo de qualquer jeito, assim... Ah, mas nada. Ah, tudo bem, tem uns caras aí. Mas é complicado. É, mas é... Eu não sei a Lara, mas eu acho que também é sacanagem quando a gente conhece um homem lá nos trinques e ele vai embarangando depois também. Claro. Claro. Os dois, né? Não conhecem um jeito. Obviamente, natural que as pessoas envelhecerão, viram algumas coisas com isso, mas de se largar, assim, aquela pessoa que... Tirar uma carreta véia descendo a... Descendo a ribanceira. A ribanceira. É, concordo, concordo. Pode assim, manter mais ou menos, né? É, é, vamos fugir tanto. E outra, existe a questão... É bom você estar com uma pessoa que saiba conversar. Até porque depois de uma certa idade é o que vai sobrar, né? É, assim... Uma topeira é uma coisa muito triste. Assim, do zero, não sai nada. Você aperta, não sai nada. É muito ruim. É. Então... E mulheres, eu acho que tem esse elemento mais forte, porque a gente é um pouquinho menos visual, apesar da gente apreciar a beleza. Mas eu costumo... Eu até já dei esse exemplo pro Neto, eu digo que quando um homem nem é bonito, ele nem é apresentável, ele nem é fisicamente atraente, mas ele tem uma segurança impressionante, aquilo me intriga mais ainda, porque eu digo, gente, pra ele não ser fisicamente atraente, e ter essa segurança, ter alguma coisa aí... É, coisa que eu não sei se mexe tanto com homens em relação a mulheres. Apesar que a mulher, quando ela sabe fazer as coisas com a pélvis que ela aprendeu com você, aí aquilo é uma coisa que ela consegue usar no trunfo dela. É, mas só isso não segura também não, viu? Não, né? Não. É, mas só um tempo, né? Porque tem muita mulher que acha que tem que virar do avesso, que tem que fazer... Fazer o helicóptero do avesso invertido. O canguru perneta, né? O helicóptero do avesso invertido. Ai, olha, é... O Eric que me falou que tem isso. Ai, gente, esses dias eu vi uma... Estou frequentando as pessoas erradas. Eu vi ontem um vídeo da Sabrina Sato dizendo, olha, eu sei duas posições. É só o que eu sei. É só falar, ai, olha lá, é isso. É isso que a gente tem que ver. Mas é que ela é a Sabrina Sato, né? Daí ela pode saber só duas, né? Nós meras mortais. Mas tem a questão do cara também. Não adianta quando o cara, ele é traíra, ele vai trair, você pode fazer de tudo. Porque tem muita mulher que acha que se fizer de tudo na cama, o cara nunca vai procurar outra, né? Não é essa a questão. Porque o cara... Eu sei porque eu conheço caras que tem mulher que fazem de tudo na cama e mesmo assim eles vão lá. Porque da índole dele, né? Qual ligação que você acha que é mais forte? Essa física ou a ligação da conversa? Ah, da conversa. Com certeza. Porque o sexo, por melhor que seja, vai chegar uma hora. Tá, é bom, mas... Falta mais alguma coisa, entendeu? Explodindo toda hora, né? É, você passa por faces no relacionamento, né? Passa a face do coelho, acabou a face do coelho aí já. É, a face do coelho dura o quê? Vai, seis meses, um ano. É. No máximo. Ah, e eu não tô falando também de ficar o dia inteiro falando de história da filosofia, ou de cinema francês. Não, e se você... Encontrar uma conexão na conversa. Seria muito legal mesmo. Quando você senta pra... Depois aqui a gente for tomar alguma coisinha e sentar pra conversa, você vai ver que o Denis não é um filósofo. Não, eu não gosto. Ele não fala... Eu não gosto de ficar com essas coisas. Eu acho muito chato. A gente não fala sobre esse chatão. Eu fico sempre muito assim, pensando se às vezes eu não tô citando demais filosofia pra não ficar uma coisa muito chata também, porque as pessoas têm um certo ranço, mas a culpa é nossa. Dos professores e em parte dos filósofos, porque começa a falar muito difícil. Tornar o assunto... Tudo parece que você tem que ser muito sofisticado, né? Um negócio assim do alto da montanha. E não é isso. Filosofia não é isso. Filosofia é chão de fábrica. Claro que existe uma dimensão técnica, que demanda uma compreensão. Mas isso fica pra universidade. É igual música clássica, cara. Eu gosto de ouvir, mas eu não leio partitura. Eu gosto de ouvir, acho legal, maravilhoso. Principalmente se o Alok pegar um pedaço e colocar... Meter uma batida lá, um negócio e tal. Eu sempre falo pra galera que nunca leu filosofia, ler o cara que leu o cara. Então, assim... Porque se ele vai sentar lá pra ver Aristóteles, ele não vai entender nada e vai achar chatão. Não vai. Aí se ele senta pra ler a Range, por exemplo, ele pode ainda achar um pouco chatão. Mas aí já diminuiu. Aí se ele vai lá e lê o Dennis, aí ele pode achar menos chato ainda. Aí se ele vem e lê o que eu tô escrevendo sobre o Dennis, que escreveu sobre a Range, que escreveu sobre o Aristóteles, ele consegue falar, ah, tá, beleza, isso tem mais a ver com a minha realidade. Você começa a se aproximar. Você começa a se aproximar. O dia que a Lara me marcou a primeira vez, que eu disse lá da enxurrada de gente chegando, dos amigos chegando, foi por conta desse livro, ela tá aqui na caixa e depois eu mostro pra vocês, que ela leu e falou assim, eu tinha lido o Range, alguma coisa assim, mas comece por esse. Eu falo, cara... Isso, pega ele aí, pega ele aí, que eu vou contar isso. Foi o que... Foi o que eu fiz esse livro, a gente pensou esse livro, a equipe trabalhou nesse livro, porque tem uma equipe de colaboradores, pra isso, ou seja, pra trazer um pouco mais, assim, do dia a dia, dessa filósofa, dos seus conceitos, e depois, ah, me interessei, eu vou a ela. Porque ela mesmo fez isso, o esquema dela é o seguinte, ela viveu aquela ameaça soviética, ela viveu a Rússia naquela época da socialização, ela teve a farmácia do pai dela invadida, e de repente alguém chegou lá e falou, pronto, agora não moram só vocês aqui, mora mais essa galera aqui. Ela viu isso. E aí ela escapou de lá, e foi pros Estados Unidos, numa saída pra estudar, e chegando lá, ela chega nos Estados Unidos, ela tá bem naquela época da crise de 29 e tal, e ela tá vendo que eles estão pendendo pro lado da ideia do que ela tinha acabado de fugir. E aí ela diz, puta, eu fugi de lá, eu sei que eles estão fazendo cagada, eu queria que eles me ouvissem, mas eles não vão me ouvir. Como filósofa, ou como a pessoa que tá dando a letra, eles não vão me ouvir. Então, ela mesma fez isso que nós estamos falando aqui, que ela falou, cara, eu vou escrever histórias. Eu vou ser ouvida escrevendo histórias. Então, a primeira vez que eu li, eu li uma história que ela escreveu. Só que, como escritora, ela é ruim demais. Ah, é? Ai, você não acha? É. Vamos dizer assim, não é um machado de assismo. Gente, são três páginas pra escrever um prédio, e eu tô lá lendo e falando, mulher, por que você não resumiu em uma janela? Então, assim, mas ela vai lá e escreve, e aí, assim, olha, como ela não falava inglês muito bem, ela chegou lá nos Estados Unidos pra aprender, mas ainda, além da literatura dela não ser rica, os personagens são quase que pastelão, sabe? Mas você vai lendo aquela história e você vai identificando que cada personagem é um ponto do que ela quer passar. E aí, foi justamente assim que ela conseguiu ser ouvida. Ela escreveu história, e a história foi ouvida, e a galera olhava a história e falava, esse personagem aqui, ele tem uma atitude que eu acho que eu concordo, hein? Tem filosofia ali no meio. Tem filosofia ali no meio. Então, ela achou uma forma inteligente de fazer as pessoas entenderem o ponto filosófico dela. Então, quando eu caí no livro dela primeiro, eu sou apreciadora de boa escrita, eu não me apaixonei perdidamente. Porque, como eu disse, ela é um pouquinho limitada na criação. Como é que você caiu no livro dela primeiro mesmo? Aí eu ganhei... O dela, A Revolta de Atlas é famosíssimo, então... Mas em que momento você... Depois da Bíblia, se não me engano, é o mais vendido nos Estados Unidos? É, ele é o segundo livro mais influente na cultura americana depois da Bíblia. E por que que, assim... Mas é um calhamaço... Aqui no Brasil, eu só ouvi falar... Cara, o meu problema é que a gente vive num país coletivista. A gente vive num país que historicamente abraçou pautas totalitárias, intervencionistas, pautas paternalistas, populistas. E a RAND é o oposto de tudo isso. Então, quer dizer, houve um planejamento nacional pra que essa literatura, pra que esses livros não estivessem nas universidades e tudo. e é uma mulher... A gente sabe pouco de mulheres, né? Que pensadoras... E aí você fala assim, ah, não, porque tem que ser... Qualquer professor universitário conhece... Não conhece. Não conhece, não sabe nem do que tá falando. Não tem ideia. Então, assim, agora... E aí eu tenho que tirar o chapéu pra Lara. A Lara se tornou a maior divulgadora da Ayn Rand no Brasil. Ela tem uma rede extraordinária. Esse livro virou best-seller muito por conta da Lara, que tá sempre citando esse livro e tudo. E esse outro aqui, eu coloquei a Lara ao final com o epílogo, né? A farmácia de Ayn Rand, que é desse ano. Tá bem legal. Como uma forma de homenageá-la pelo trabalho que ela faz, porque, cara, é o legado. É o legado. Muda a vida das pessoas. Você não lê a Rand e sai igual do outro lado do Rio. Não tem como. Não tem como. E aí, te digo mais, porque daí, então, assim, a pessoa que não conhece, não vai primeiro na Nascente, não vai primeiro na Revolta de Atlas. Que vai achar, né? Não vai. É o que eu falei, vem primeiro nesse aqui. Porque esse aqui é o Denis falando dela. Aí eu digo mais, agora não sei se eu já te contei isso que eu vou dizer agora, mas assim, quando eu dou isso aqui pra alguém e eu falo pra ela assim, não, vou facilitar mais ainda. Eu falo, pula essa primeira parte. Da biografia. Que é a biografia dela, pula, e vai direto ali nas ideias. Que daí eu digo pra pessoa, quando você lê tuas três ideias, você vai falar, quero ver a história dela, hein? Aí você volta aqui na biografia dela, porque comigo foi assim. Eu abri, porque geralmente uma dica por sinal muito boa, sempre antes de ler um livro eu leio tudo que tem em volta dele. Então eu leio aqui, eu leio aqui, eu leio ali aqui, antes de começar. Porque daí você já vai entrar na história já sabendo que... Então assim, aí depois você vai lá nos capítulos e aí você lê a cara do capítulo. Se você não tá muito afim do livro, vai primeiro naquele que te interessou. Porque daí você vai querer o resto. E aí, depois que você senta com isso aqui, cada página é uma pancada no teu queixo. É uma valida. Nossa, é pau, pau, pau. E aí você vê a cena que a gente vive aqui. Que aí você fala, caramba, a gente tá muito louco, a gente tá pensando muito errado. A gente tá lutando contra a natureza das atitudes humanas. Então, uma das coisas que a Range defende muito como base do pensamento dela é o egoísmo racional. E a gente foi treinado e aprendeu a achar que egoísmo é uma coisa ruim que deve se evitar. E que altruísmo é uma coisa maravilhosa que deve se fazer. Acontece que não é natural pra nós. E aí o Denis vai falar disso melhor do que eu. Não, eu ouço a Lara falando, não é bom, é muito bom. É muito bom. É isso. É que, na verdade, uma das... Bom, Range, ela viveu três modelos de regimes muito diversos. Ela viveu na Rússia czarista, ela nasce em 1905, então, se você pensa que a Revolução Bolchevique se dá em 1917, depois ela viveu o comunismo soviético e meio que fugiu, viajou para os Estados Unidos, ainda jovem. Então, ela vivenciou essas três coisas. E ela percebeu muito cedo que o grande problema a ser combatido na vida e em sociedade é um negócio chamado coletivismo. Coletivismo, ela vai dizer, é um modo de ver as coisas que associa as pessoas não ao que elas são de fato, mas por características circunstanciais acidentais. A pior forma do coletivismo, ela vai dizer, é o racismo. Há tantas outras. O racismo é a pior. Por quê? Eu olho para um cara, eu não estou preocupado para o racista. Eu olho para um cara e penso assim, ele é preto. não importa o que ele estudou, como ele fala, como ele se desempenha no trabalho, como ele entrega, como ele se coloca enquanto indivíduo, o seu caráter, se é honesto, se não é, nada disso conta. Eu estou avaliando um homem inteiro por um elemento estritamente acidental, que é o fato de ter uma determinada cor da pele. E isso acontece com relação a mulher, com relação ao cara que nasceu em tal lugar e não em outro. Então ela vai dizer, essa forma coletivista de colocar as pessoas em grupos serve muito a agente totalitária, a pessoas que querem controle. Então você fala assim, nós temos que lutar pelos nossos, os pretos, os brancos, as mulheres, os quilombolas, você começa a avaliar as pessoas por grau de pertencimento a características totalmente acidentais. numa linguagem meio dura, que orgulho tem que ter um negro por ser negro? Ele nasceu assim, ele não fez nenhum empenho. Ou mulher por ser mulher. Você pode falar isso em termos poéticos. Tem orgulho da tradição negra, tem orgulho do que as mulheres conquistaram, mas eu tenho orgulho de ser mineiro poeticamente. O gaúcho tem muito isso, orgulho de ser gaúcho. para nascer em Minas Gerais. Minha mãe pariu em Minas Gerais, cara. Minha mãe nasceu, me pariu em Minas Gerais. Poderia ter sido em qualquer outro lugar. Agora, orgulho eu tenho de ter escrito isso, de ter sido atleta, de construir aquilo, de realizar aquilo. Então, você associa a ideia de indivíduo produtivo que constrói e o analisa por isso. Então, essas ideias de que nós não devemos ser egoístas, a gente deve olhar para o todo, para os grupos, isso é muito bom para controlar massas. Essa galera não está interessada em resolver o problema. Você acha que o movimento negro como se coloca hoje ou o movimento feminista como se coloca hoje? Olha só, estou colocando pautas difíceis. Nossa, a gente vai sair direto para a galera. Vamos apanhar. Eu já estou pensando em alguns questionamentos aqui. Estou preocupado não, mete pau. Você acha que essa galera está preocupada em resolver o problema? Eles vivem do problema. Se o problema desaparece, eles desaparecem. Eles só têm importância com o problema. Porque se nós quiséssemos resolver, os mecanismos nós já conhecemos, já estão disponíveis. Só que eles não são acionados. Porque quem gosta muito do problema é quem diz combatê-lo, mas depende deles para sobreviver. É isso fundamentalmente que acontece. Mas como que se faz para combater então? Porque pelo que eu entendo, esses movimentos, você acabou de dar um exemplo, a pessoa vê alguém e pela cor da pele, principalmente os negros, que é o que eles falam, eles já são julgados. Por exemplo, você está na rua, vê um negro passando de noite, já automaticamente se aqui é alguém que vai te roubar. e é isso que eles clamam, para a gente tirar esse preconceito para que eles possam até, sei lá, entrar no supermercado e quando alguém rouba... Sem ser seguidos pelo segurança. Exatamente. Como que se combate isso? Só existe uma forma de resolver isso, educação, para ver o sujeito no que ele é e não nas suas características externas ou exteriores. Isso é um problema de educação doméstica. Eu tenho um amigo gay que ele fala assim, Denis, você é o hétero mais gay que eu conheço. Porque você olha para mim como se eu não fosse gay. Eu falei, eu deveria? Como é que eu olho para um homem e penso assim, eu tenho que olhar para ele como se ele fosse gay e não é... Que diferença faz? Que diferença faz para mim o que esse cara, os gostos que ele tem, o que ele faz com o corpo dele no quarto dele, seja lá com quem for? Eu olho para ele para o caráter, para o que ele constrói, para o que ele realiza, para o tipo de gente que ele é. É, mas você há de convir que não são todos que têm essa visão, né? Mas você não vai combater... Toda pessoa tem que ter o sacrosanto direito de ser idiota. O mundo está cheio de idiotas. E eu não vou combater os idiotas criando leis restritivas, por exemplo, para impedir um cara de ser racista. Uma lei anti-racismo vai impedir um racista de ser racista? Não vai. Mas pelo menos ele não... Ele vai se segurar antes de fazer merda. Pois eu vou dizer o seguinte... Internamente ele vai continuar, mas... Eu gostaria muito de que não tivesse nenhum tipo de restrição, porque eu quero ver o filha da puta... Pode falar isso aqui, né? Pode. O filha da puta racista sendo racista. Porque eu não quero chamar esse cara para jantar na minha casa, eu não quero ser amigo dele. Existe um processo civilizatório que é realizado por meio da... de experimentar a realidade como é. E a realidade é dura. Tem gente estúpida. E você tentar silenciar pessoas estúpidas é a pior forma que você assume para combater a estupidez. A estupidez, ela tem que ser eviscerada, ela tem que aparecer para que você olhe e fale assim... Você é um baita de um canalha cretino racista. E é por isso que eu não te quero na minha empresa, eu não quero você perto da minha família, você nunca vai ser meu amigo. Agora, esse negócio de tudo dói, tudo machuca, tudo... E aí você começa a criar um mundo fechado numa bolha para supostamente proteger quando não protege nada. Antes de entrar no ar... Desculpa. Polêmica. Antes de entrar no ar, a gente falou sobre uma coisa que você recebeu, uma mensagem que você recebeu sobre um acontecimento no site e tal. Na época desse acontecimento, eu falei em um vídeo que eu acho que está até no meu YouTube exatamente isso que ele disse agora. Eu disse, olha, quando uma pessoa fala besteira, você deixa ela falar. Você deixa ela falar porque é na própria besteira dela que ela se expõe. Mas toda vez que uma pessoa fala uma besteira e você faz força para calar essa pessoa, ela fica numa posição de injustiçada e os injustiçados sempre merecem um espaço, uma segunda chance, uma... Então, toda vez que alguém fala uma besteira e a gente vai lá para calar essa pessoa ou ela faz um ato que é totalmente reprovável e a gente vai lá para impedir que ela faça, a gente não consegue que todo mundo veja o quão ruim ela é, mas a gente consegue que todo mundo veja o quão injustiçada ela está sendo porque ela não pode ser ela mesma. Então, assim, se uma pessoa é horrível, se ela tem práticas terríveis, eu penso que você tem que deixar ela fazer isso porque vai ficar nítido para todo mundo e ninguém se aproxima dela nem para ajudá-la. Mas e quando você está no meio que as pessoas não percebem que elas estão sendo idiotas, racistas, né? Para ser mais assim... Porque por muito tempo foi normatizado do que... Ainda existem pessoas que acham que é normal. Ou você tem. E vai continuar existindo. Acha que não? Vai continuar existindo. Isso é da vida. Difícil não é viver, não é? É ficar desviando das antas. Mas eu só consigo desviar das antas porque eu as reconheço. Isso é muito sério porque, veja, até nos anos 60, nos anos 50, nos Estados Unidos, que é uma nação hipercivilizada, alguém chegar e dissesse assim, Lara, que é branquinha, e eu? Fala assim, a gente está comendo numa lanchonete, chega um negro e alguém, e Lara e eu dissessemos assim, cara, senta aqui com a gente. Isso era uma violência. Isso era uma agressão. Você tinha um apartheid. Você não pode fazer isso. Então, quem lá atrás disse o que não poderia ser dito que era esses caras têm que estar aqui com a gente também estavam defendendo a época o politicamente incorreto. Você entende que existe um processo civilizatório nesse processo? Ou seja, eu estou dizendo nesse negócio, eu estou dizendo aqui algumas coisas que incomodam. Tá, mas daqui a 20 anos como é que elas serão postas na sociedade? A sociedade está mudando. Aquilo que é uma excrescência hoje, amanhã, é um padrão moral. Então, nós precisamos deixar... Cuidado. A gente está falando de limite de expressão. Expressão não tem que ter limite a não ser, no caso, de um dano moral, desculpa, de um dano material. O universo da ética... Então, eu não estou dizendo assim, ah, não, o cara que é racista e que parte para agressão. Não. Eu estou falando de alguma outra coisa. Estou falando de dizer. De ter o direito. Então, você não vai varrendo a sujeira para debaixo do tapete imaginando que você está eliminando a sujeira. Ela está ali e qualquer pé de vento ela vai voltar a voar pela casa. Pensa em contratar uma pessoa e aí essa pessoa é racista. Você quer ela trabalhando para você? Não, né? E se ela não puder mostrar que ela é racista? Você vai ter ela lá embaixo do mesmo teto com você todos os dias. E se ela é uma pessoa racista, ela também é outras merdas. Certeza. Só que você não conseguiu identificar. Porque por uma lei ela não pode falar sobre isso. Eu quero mais aquela fale para eu poder identificar no bater dos olhos e falar não quero você aqui nem a pau. O mesmo com um homofóbico, o mesmo com um transfóbico, o mesmo com um machista, eu quero que ele possa falar sempre para que eu não tenha nenhum trabalho de identificá-lo e falar você eu não quero aqui. Agora, o problema é que a gente sempre descobre e fica sabendo quando o cara já está lá do teu lado. E aí, por que ele não falou antes? Porque ele sabe que se falar da problema, mas ele não vai deixar de sentir. Então, eu quero que ele fale o que ele sente porque eu quero afastar de mim pessoas que sentem assim. e não quero manter perto pessoas que sentem assim, mas que me enganaram porque não podiam dizer o que pensavam. Entendi, é. Olhando por esse ponto de vista, realmente... É, porque, na verdade, a gente fica sempre tentando... Lembra que no comecinho da nossa fala eu falei sobre aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Aquilo que se vê. Você vê um cara falando uma coisa agressiva, você fala tem que ter uma lei para proibir esse cara de dizer isso. É o que se vê. É muito imediato e é uma reação instintiva. Se ele fala uma coisa que agride, vamos criar uma lei para impedi-lo de dizer. Só que quando você começa a analisar os efeitos disso, e isso é filosofia, quando você para, não é isso? Lá no banho e começa a analisar mediatamente, não imediatamente, não na reação, mediatamente nos efeitos disso você percebe que eles são muito piores do que a manutenção desse cara. Tem um sujeito genial que chama-se Jordan Peterson que fala assim... Genial. Pai Peterson, ele manda eu obedeço. Fantástico. Esse cara diz o seguinte, fala assim, liberdade de expressão é uma merda. É uma merda. Mas a alternativa à liberdade de expressão é muito pior. Então é isso, seres humanos adultos fazem escolhas por uma merda menor. E a merda menor é deixa o cara falar, deixa o cara fazer. Mas a gente nem falou de egoísmo virtuoso, egoísmo racional, a gente deu um salto. mas o assunto é muito bom, o assunto é muito bom porque quebra um pouco alguns paradigmas que estão aí. Eu tô lá em Brasília agora, trabalhando no cotidiano da vida política de Brasília, é o tempo inteiro gente pensando em leis pra coibir as pessoas de serem o que são e de fazerem o que querem fazer. E tudo por um ótimo motivo. Então aquela coisa de que o inferno está cheio de boas intenções é sempre com muito boas intenções. Eu vou impedir que os outros se machuquem, se chateem, mas machucar e chatear faz parte. Faz parte e sem isso a gente não cria casca. Caiu alguma coisa aí. Acho que o energético caiu uma pena. É exatamente isso. E da onde... Porque existe uma crença de que brasileiro só funciona se fizer lei ou se multar. Sim. No seu ver, como que a gente faria pra mudar? E se essa educação que você fala ela teria que vir de onde? Primeiro, muita educação doméstica. É, mas isso é... Se em casa já não tem a educação, você já tem o lado da cabeça. É, veja, aqui não tem bala de prata, tá? Aqui não tem bala de prata. A gente não vai conseguir um problema que a gente criou em 200, 300, 500 anos. Resolver em 50. Percebe? Isso não vai acontecer. É um processo paulatino, é um processo que tem que se dar exclusivamente pela via da educação. pela via da ilustração. Mas eu não sou pessimista. Quando eu vejo fenômenos como a Lara, fenômenos editoriais como esses da LVM Editora e outras editoras que estão publicando autores liberais... Hoje, o livro de economia mais vendido no Brasil é do Mises, As Seis Lições, que é de economia liberal. Maravilhoso. Rand, best-seller. Hayek, Sowell, best-seller. Entenda a importância disso. Esses são caras que nunca estiveram no centro da cena. Porque o Denis citando aqui, às vezes, se você não tem familiaridade com os nomes, você não vai entender a importância que é isso e por que ele está dando essa ênfase. Esses caras não são reconhecidos pela academia. Então, se você pega cinco grandes cabeças da economia, elas não reconhecem esses caras. E esses caras, pela primeira vez, têm um espaço na cena, não porque as cinco maiores cabeças da academia citaram, mas porque eles caíram na mão de populares como eu. É aí que está o negócio. Então, se eu quisesse, qualquer pessoa que está vendo a gente quiser saber o que é o mainstream da coisa, o que é o natural da coisa, o mais comum da coisa, ela consulta cinco maiores cabeças de economia e já era. Mas pela primeira vez, a gente tem pessoas dizendo olha, pode ser que não seja só isso que tem, hein? E aí, aí vem o papel tão importante da gente vir num espaço tão usual. Quando a gente está aqui. Aleatório. Tão aleatório. Tão aleatório. Tão aleatório. Tão aleatório. Tão aleatório para a gente falar de uma coisa que é tão importante e que jamais teria esse espaço dado pela cúpula de quem naturalmente domina esse assunto. Sim. E quando você pergunta qual a solução para isso, é por isso que ele diz que ele é otimista. Porque essa é a solução. É a gente ir de pouquinho conversando sobre assuntos que as pessoas nunca imaginaram tratar. Porque ela diz, por que uma nutricionista está falando sobre isso? Inclusive, as pessoas se blindam da ideia de, não, você não pode falar sobre isso. Você não é formada em economia. E isso é justamente o que ele falou agora há pouco sobre o limite da expressão. Então, eu sempre repito essa frase lá no meu Instagram. Falar, qualquer um pode, sobre qualquer coisa desde que se responsabilize. O que as pessoas não podem é exercer profissões que elas não têm. Então, se eu quiser falar sobre neurocirurgia, eu posso? Posso. Eu posso operar um cérebro? Não. Entendeu? Então, falar sobre, e essa quebra das pessoas poderem falar assim, não, tá, ela é dona de casa, mas ela está falando um assunto que me interessa, eu quero ouvir. E aí, não jogar nisso aquela falácia da autoridade, dizer sim, mas ela é dona de casa e ele é professor de filosofia. Então, eu ouço o que ele diz. Não, é parar de olhar para o indivíduo e olhar para a ideia. É isso que acontece muito mais hoje do que já foi um dia. Porque, antigamente, a gente deveria muito mais forte isso de, gente, o que tem a ver nesse rolê aleatório eles estarem falando desse assunto? Quem são eles ali? Entende? A gente nem precisaria que o Denis, como autoridade de filosofia, estivesse aqui para que a gente pudesse falar nisso e isso ter peso. Exatamente. Porque daí, na dúvida, a pessoa que está ouvindo isso vai dizer, tá, questiona um pouco quem está dizendo. Então, já que eu questiono um pouco quem está dizendo, deixa eu pegar a ideia e levá-la num outro ponto em que eu analiso. E não analisar quem diz exatamente. Eu amo essa mulher. Você quer beber mais alguma coisa? Que eu quero o quê? Beber mais alguma coisa? Não, eu estou super satisfeito. A gente está falando desse negócio de egoísmo, né? A Lara começou a falar de negócio de egoísmo, egoísmo racional, egoísmo virtuoso. A Ayn Rand foi questionada sobre isso. Por que você defende o egoísmo? Por que você não muda de palavra? Ela fala, cara, eu quero manter essa palavra porque as pessoas têm que aprender que egoísmo é uma coisa boa. É não ter nojinho. Esse egoísmo que ela fala, vamos contextualizar ele. Não é um egoísmo em sentido vulgar. Não é você falar assim, ah, eu tenho um plano para a minha vida, se eu tiver que passar por cima de todo mundo para realizar, eu vou fazer isso. Não, antes pelo contrário. Por isso que ela vai qualificar esse egoísmo como racional ou virtuoso. A ética randiana é a ética de quem toma como mais alto padrão moral da sua existência a sua própria vida, os seus interesses. E tudo que recai nos seus interesses racionalmente. Aquilo que recai no seu interesse racionalmente coloca o outro como um fim, nunca como um meio. deixa eu explicar isso. Eu posso cuidar das outras pessoas, eu posso me dedicar às outras pessoas, eu posso me dedicar às causas sociais, eu posso construir filantrópicas. Claro, desde que eu não seja obrigado a isso. Desde que eu não seja violado na minha individualidade para fazer isso. Desde que eu não seja forçado por uma lei ou por um grupo a fazer isso. Então, não há nada mais racional do que o dispor das minhas coisas da maneira como eu bem entendo para defender os meus interesses. Então, se eu tenho muito dinheiro e quero colocar tudo na causa animal, é o meu dinheiro que vai para lá. Mas o que acontece com o coletivismo? O coletivismo, ele diz assim, não, mas existem pautas mais importantes do que essas aí que você considera. Então, eu vou baixar uma lei para dizer que parte do que você tem tem que ir para essa causa aqui que eu aqui em Brasília estou dizendo que é mais importante. isso é de uma agressão, isso é de uma violência, é a tal da pauta altruísta. Estou fazendo pelo outro. Nenhum tirano, assassino, totalitário, matou por egoísmo. Sempre em nome do altruísmo. Sempre em nome da bondade. De uma causa maior. Vamos deixar... Ele decidiu, né? Ele decidiu que era importante. É exatamente isso. Percebe? Então, assim, quando nós nos acostumarmos à ideia de chamarmos para nós as decisões, o nosso empenho e fazer aquilo que está no nosso horizonte moral, quer dizer, isso sim é moralidade, isso é ético. Do contrário, você começa a olhar para o outro não como um fim em si, mas como um meio para a realização... Um político banal em Brasília, ele está olhando para a Lara não como um fim. Ele está olhando para a Lara pensando assim, o que eu posso tirar dela para colocar numa outra causa que eu considero extraordinária? E isso é uma sacanagem com o meio, comigo, com quem você vê. Ela que acorda de madrugada para trabalhar, que trabalha sábados, domingos, feriados, que constrói, que realiza. Então, é um exercício de pilhagem, de roubo, inclusive, quero deixar uma mensagem aqui, imposto é roubo. De roubo, de agressão, de violência, para tirar do outro que faz honestamente seu trabalho em nome de pautas extraordinárias e maravilhosas. Então, aí você pega toda uma população que come isso achando que é bom. Achando que é virtuoso, esse é o problema. Cara, fizeram outro dia uma pesquisa aos maiores objetivos que os brasileiros têm. Entre os maiores está ter plano de saúde privado. o brasileiro está muito preocupado com isso, porque a saúde pública é uma merda. Aí vai o cara rico que consegue pagar um plano de saúde, vai tomar uma vacina e coloca hashtag VivaSus. Posso fazer uma confissão aqui? Você fez a hashtag VivaSus. Eu fiz e vi os seus stories falando sobre isso. Eu fui lá e editei. Dá soquinho, dá soquinho. Olha lá, está aberto as novas evidências. Eu não tinha pensado nisso. Deixa eu lá se discretamente apagar isso daqui. E você vê que são pensamentos que, na verdade, a gente só não teve por falta de questionar. Por isso um cara que questiona é tão importante. Porque você vê, você colocou. E aí você vê e falou, na verdade, não faz sentido. Aí você vai lá e conserta. É essa a educação que vai fazer o efeito. É contrariado. É porque realmente nessa correria do dia a dia é muito mais fácil a gente repetir o que as pessoas falam e a gente não para para se questionar muito. E aí, VivaSus, vamos lá. Mas não é porque o cara estuda filosofia que ele não está sujeito a isso. Então assim, eu frequentemente me pego e falo, mudando de posição, mudando de opinião. Até porque eu conheço pessoas que gostam muito do SUS porque eu acho que ele funciona em alguns bairros, entendeu? Alguns bairros realmente tem pessoas que conseguem ir lá o tratamento que elas precisam. Mas realmente, de uma forma geral que a gente ouve as pessoas reclamando que ficam não sei quanto tempo na fila para conseguir um exame que tinha que ter sido para ontem. Esse story que eu fiz, você não sabe o que eu recebi de mensagem de pessoas, como elas foram tratadas no SUS. Aí tem pessoas chorando, pessoas se falando. Claro que no universo de milhões de pessoas, alguém vai ter uma boa experiência e vai falar assim, olha, funciona que é muito legal, natural. Mas pelo que custa, pelo que explora dos outros para fazer funcionar, é uma baita de uma porcaria. Mas é que a gente não tem essa educação econômica, né? E a gente não quer ter o trabalho também de, tipo, a gente só vai lá paga e deu. A gente acredita no mito do dinheiro público. Não existe dinheiro público. O dinheiro é de alguém, é do pagador de impostos. E aí o pagador de impostos dá esse dinheiro lá e esse dinheiro agora vai para a mão de alguém desse tipo. Mas não é público, é meu, é seu, é dele. É principalmente do mais pobre. Porque o mais pobre, por falta de educação, o mais pobre não entende que ele paga muito mais imposto do que quem está lá na ponta. Muito mais. O cara que ganha 10 mil reais, ele paga de imposto numa lata de extrato o que o cara que ganha 50 reais está pagando. A mesma coisa. Então o cara que é mais pobre paga mais imposto do que o cara que é mais rico. E aí a gente pensa então assim, olha, poxa, o sistema de saúde é público, o transporte é público, como se tudo isso tivesse vindo de um lugar que não do meu e do seu bolso. E aí a gente pensa o seguinte, olha, nós, graças a Deus, nós graças a Deus temos recursos para pagar nossos planos de saúde. Então a gente não precisa usar o público. Ok, mas você entende que visto que pagamos os impostos, o certo seria que pudéssemos também usar o público? Claro. Eu pago os impostos, os impostos são para isso, por que eu não posso usar? Então, só do ponto de vista, só da gente entender que não só quem paga e não precisa não pode usar, mas quem paga e precisa também não pode usar, tem que haver um espaço para um pequeno questionamento de será que a gente não está fazendo merda não? Será que o que falta é mais dinheiro ou será que é o sistema que está um pouco equivocado no jeito como pensa? Sim. E como que faz para mudar o sistema? A gente também naturalmente vai... Foda-se o Nióbio que nem diz o Vícaro de Carvalho, minha pátria e minha família. Não, a gente tem que começar a mudar os critérios, assim, eu fico vendo, por exemplo, as pessoas, eu falo isso com muita frequência e eu insisto nesse ponto, as pessoas falam assim, ah, político tem que trabalhar mais, político, esses caras vão para Brasília terça-feira, quinta-feira, não estão mais lá. Gente, político bom é político ocioso. Quanto menos ele fizer, melhor. Cara, político bom é político de férias. Não tem se você... É muito mais caro esses caras trabalhando do que parados. Então, o certo seria ter um recesso de 11 meses, um mês eles vão lá, se encontram, tomam um café e vai embora. Já vai dar um estrago enorme. Então, assim, cara, esquece, político bom, ele vai trabalhar na revogação de leis e nunca em proposição de leis. Os caras vão fazer campanha política, falam assim, eu fiz 50 projetos, aprovei 50 projetos. véi, você é um Hitler? Você é um tirano vagabundo querendo conduzir a vida dos outros? Porque, na verdade, nada ajudaria mais, e eu falo como quem já precisou dessa ajuda, do que a liberdade de fazer seus próprios contratos e seus próprios negócios. Então, assim, quando você passa lá na 25 de março e você vê aquelas barracas ali e você vê que aquelas pessoas de tempos em tempos são levadas aquelas barracas, aquelas mercadorias pela polícia, a polícia está cumprindo, a polícia que é um órgão excelente, está cumprindo uma determinação do Estado. O Estado está dizendo, não, o pobre que não tenha uma empresa aberta, que não emita nota fiscal, que não tenha, ele não pode trabalhar, não. Então, assim, como que eu ajudaria mais esse pobre se eu deixasse ele livre para fazer... Saindo da frente dele. Saindo da frente dele. Entende? O que falta não é uma lei a mais que prenda mais alguém de... É que solte. É isso que... E tudo isso que nós estamos falando é tudo o que a gente tira dessa visão filosófica do que é o objetivismo de Hande. É, exatamente. Que é uma coisa... Você pode ver, por isso que ela vai dizer que a razão é um absoluto. Quando você começa a colocar... Vamos lá. Emoções não confirmam e nem desmentem fatos. Os fatos estão postos. E o fato de você experimentar algum sentimento com relação àquilo não faz com que você tenha razão. Ah, eu não gosto de ouvir essas coisas. Pois foda-se. Os fatos são os fatos. A realidade é como é. Por isso a filosofia da Rand chama-se objetivismo. Porque A é igual a A. Você viu que eu tatuei isso? Não, cara... Maravilhoso, maravilhoso. A realidade é o que é? Isso aqui é um microfone. Ah, mas eu não gosto. que seja um microfone e eu não gosto. Não quero. Para mim, vai fazer uma homenagem ao Bruno. Parece um pênis. Você pode fazer o uso dele como se fosse um pênis. Olha a referência no Denis. Mas é só um microfone. Isso é um pouco ousado. O Kid Bengala se incomodou bastante quando ele vem aqui toda hora. Oi, me manda esse microfone aqui. Mas é só um microfone. E querer negar esse fato racional por via de emoção não vai fazer. Não muda esse fato. Então, quando você olha racionalmente para a realidade e busca os melhores resultados, o que essa mulher faz, o que esses caras fazem na coleção Breves Lições, Hike, Hop, Sol, o que esses caras fazem é assim, olha, banho de realidade. As coisas são como se não. E vamos agir racionalmente para buscar os melhores resultados? Por que o Brasil é esse país de um enorme potencial mas não anda? Porque a gente gosta muito de sentir e de pensar pouco. Sentir não dá trabalho. Não tem certo e errado. Acreditar não dá trabalho. Acreditar depende só de uma captação de benevolência. Se você é assim, ah, eu acredito em tal coisa, amém, amém. Acreditei. Agora, pensar dá um puta trabalho. A gente tem que parar, conversar, trocar ideia, ler, calcular se é aquilo mesmo. Por isso, há muito mais crentes do que pensadores. Crentes, eu não estou falando no sentido estritamente religioso, não. De pessoas que acreditam em qualquer coisa. que é mais fácil, realmente. E depois que você acredita, eu acredito em X, todo o meu exercício vai ser no sentido de justificação do X. Vê, cara, que é apaixonado por político. Nossa. Se esse político der um tiro na cabeça de um bebê amanhã, ele vai falar assim, mas é porque o bebê também chorou a madrugada inteira. Ele começa, ele está sempre com a explicação na ponta da linha, por mais absurda que seja. Protegendo a própria verdade. É isso. Eu fico chocada como é que as pessoas se degladiam na internet para proteger pessoas que não estão nem aí para elas. E não ideias. E não ideias, exatamente. Quando você defende, tem um filme que eu adoro, você assistiu Vê de Vingança? Não. Nossa, assisti há séculos atrás. Faz tempo, né? Vê de Vingança é muito legal. O que o cara fala? Defenda ideias. Porque as pessoas, as pessoas se corrompem, as pessoas mudam, as pessoas se vendem, mas as boas ideias, elas ficam. Quando você defende a ideia, fala só, o princípio é esse. mesmo que uma pessoa que a princípio defendia aquele princípio deixe de defendê-lo, a ideia está lá. Quando nós, brasileiros, começarmos a defender ideias, cara, nós somos um país que ocupa as últimas posições do mundo em termos educacionais. Para você ocupar as últimas posições do mundo em termos educacionais, você tem que fazer muito esforço. Não é um negócio que você consegue ser tão ruim naturalmente. É um projeto. Você tem que ser, assim, eu vou fuder esse país. Aí você vai tomando decisões ruins. Então, quando a gente começar, aí você fala assim, porque é alguma ideia extraordinária que está escondida no cosmos? Não, ela está ali do lado. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Só que os caras vão fazer aquilo que nós achamos que é bom. Enquanto a maioria achar que é bom altruísmo, coletivismo, pautas sentimentais, a gente vai tomar na carrapeda. É outra coisa que você falou que abriu minha mente também. Foi essa ideia que a gente tem e que a gente acredita que é bom termos de tudo quanto é matéria na escola, né? Eu acreditava nisso também, né? Porque, ó, vai explorar melhor todas as minhas capacidades, mas a gente sabe que naturalmente as pessoas são inclinadas, têm mais facilidade com algumas matérias do que outras. Inclusive, a minha filha já tem decidido. Ela pode ficar na média ali só para passar e se ela for melhor, não, se dedica a essas aqui. Entenda, o pessoal que estava lá na primeira fileira ia trabalhar para mim. Porque o meu, você entende? Porque eles são excelentes, eles são excelentes em obedecer ordens e se igualar à média, enquanto tem gente lá no fundão que tem só um outro pensamento. Você explodiu todo o conceito que a gente tem, porque quando a gente olha os filmes, eles nos falam que é o contrário, que os da frente é que vão ser os chefes de quem está no fundão fazendo bagunça e não são alunos aplicados. Difícil, normalmente o pessoal do fundão criou uma startup legal pra caramba e contratou ele de gerente. Exatamente. Então, Larinha, e esse negócio aí da gravidade? Ai, não, não tem... Ó, seguinte... Tá grávida, tá grávida. Eu não tô, pelo amor de Deus. Da outra vez a Lara, a gente gravou um bate-papo que era para ficar exclusivo num curso sobre a Ayn Rand que eu tenho lá com parceria com o Instituto Miss Brasil e era para ser exclusivo, para ser fechado. Na hora que terminou, eu falei, cara, ficou muito bom, tem que ser público, tem que abrir. Lara, você vai me quebrar, tem que ser exclusivo. Ela, não, pode deixar, eu vou falar para o pessoal que me segue aqui para... Gente, entra lá, ela fez um story, entra lá e cobra do Denis. Minha vida virou um inferno. Uns três dias assim, mas milhares. E desde então ele está tentando, entendeu? Ele quer fazer o inverso acontecer, por isso que ele está votando ali que eu tô grávida. A Lara tá grávida. de dois, hein? Não está, mas você abriu possibilidade. Abriu o carrinho. Abriu o carrinho. Entendeu? Abriu a possibilidade. Se Deus mandar. Olha, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ai, caramba. Se for da vontade de Deus. A grande questão é filosófica, tá? É filosófica. Chegou uma época da vida que eu falei, tá, e agora? Pode rolar. Entendeu? Eu tô querendo um problema, Denis, sabe um problema? Eu quero chegar no final do dia, jogar um pano de prato no ombro. E você não quer um problema que vai durar uma semana. E falar, hoje eu não parei um minuto. Não é um problema de uma semana. Não, eu quero um problema pra minha vida. Porque os problemas que eu tive nos últimos anos são problemas que eu consegui resolver em três, cinco anos. É, não. Cara, realmente precisa de um pra vida toda. Eu quero chegar no final da vida dizendo, eu não aguento mais. Por enquanto, eu tô aguentando muito bem. É isso que tá aqui, entendeu? Então, assim, tá aberta a possibilidade. Em algum momento, pode ser que aconteça. Você usava, você tinha Dio? Eu não ia falar que eu não tenho mais. Mas eu tinha. É, isso que eu queria saber. Pra saber se de fato eu começo a abrir o carrinho mesmo. Sim, eu tinha. Então tirou. Então é real. É real. Ai, meu Deus. Vai começar as orações. É, não. Mas segura aí a onda, gente. Também, mas... A Lara vai gostar muito se vocês começarem a mandar pra ela sugestões de como educar um bebê. Ai, nossa. Já estão mandando sugestões de nome também. Olha. O que eu gosto é a tal da dica não solicitada. Sou apaixonada. Carinha, eu queria muito alguém pra conversar sobre isso e poder confessar. Que eu acho que você tem a mesma ideia que eu. O que você acha desses ensaios? Como é que chama? Reborn? Não. Newborn. Não é um pavor aqui? Gente, olha. Pelo amor de Deus, eu acho... Eles pegam a criança recém-nascida. Bota dando uma cesta de pão com um laço. E deixam ela ser amontoadinha. E doa? Não faz umas fotos que eu acho... Esse é um bom plano. Eu acho terríveis aquelas fotos. Pobrezinho do bebê, não tem nem... E aí botam um ventiladorzinho quente no bebê pra que ele fique tranquilo. E aí botam uma cama elástica do lado pra que... É umas coisas estranhas. Eu não gosto também. Ele é amontoadinho de bundinha pra cima, assim, tipo... Ah, sim. Com a mãozinha assim, com a carinha... Tá dormindo na pobra da Cris? Você não fez também, né? Não, não. Desculpa, gente. Mas nada contra quem faz também. É a mesma coisa do chão-revelação. É a mesma coisa do... Olha, se você me convidar pro seu eu tiver salgadinho, eu vou. Eu só não vou fazer o meu. Vai ter chão-revelação e vai ter carro de som na porta. Carro de som na porta. Eu quero aquele que explode o balão. Sabe? Eu não sou das convenções sociais, assim, desse tipo. Eu não quis casar de noiva. Eu não quero chão-revelação. E eu acho engraçado eu não convenci ela. É que assim, ó... De verdade, agora falando muito sério, é porque o assunto filhos, eu sempre fui muito claro pra mim que eu não queria, porque eu sei exatamente o que envolve. Porque eu vi as pessoas à minha volta não fazerem. Então eu vi as pessoas à minha volta se preocuparem com coisas do tipo um chá-revelação, um ensaio newborn, o nome, a festa, e não se preocuparem com o que realmente é a constituição da vida humana e da criação. Então a constituição da vida humana e a criação me parece extremamente trabalhoso. Tanto que faz mais ou menos um ano, vai fazer mais ou menos um ano agora em dezembro, que eu leio sobre isso obcecadamente. E ainda não me sinto pronta. Então assim, ao pensar sobre isso, eu ouvi de uma amiga ontem, ah, você vai ver como é tranquilo. Ah, você vai ver que... Eu digo, sim, do jeito como você faz é realmente muito tranquilo. O jeito como eu toparia fazer isso não é tranquilo, entende? Então é só por isso que eu não consigo me perder no tempo pensando sobre se o balão vai explodir azul ou rosa, sendo que eu precisaria estar pensando em como parir. Entende? Então eu não consigo economizar um tempo pensando, olha, é fácil, você vai ver intuitivo pra gastar o tempo pensando em um ensaio onde eu boto o nenê dentro de uma cesta. Mas isso é você, né, Lara? Só eu. Não significa que você está ofendendo as pessoas que gostam. Não, porque essa minha amiga, por exemplo, riu da minha cara e a gente seguiu a amiga do mesmo jeito. Tem que fazer esse disclaimer. Tem que explicar. Exatamente. Tem sempre que explicar, né? Porque... Eu já logo me castrei. Quando eu... É sério? É sério? O Denis fechou a fábrica. Você realmente, então... Claro. É, desde muito cedo. Eu nunca fui, assim, chamado por essa coisa. Mas você sabe que dá pra desfazer, né, Denis? Não. Sei não. Eu vou falar pra Bárbara. Você vai ver. Não tô sabendo. A hora que acontecer comigo eu vou ficar baby fever, sabe? Aí eu vou querer que todo mundo em volta, porque se eu vou vai todo mundo comigo também, viu? Que eu também não vou sozinha, não. Aí você vai ver. Eu vou falar com ela. Dá pra você, sim. Vai virar uma aparição danada. E daí eu fui lá. Falei... Até pra preservar a Bárbara também. Porque fica um negócio, né? Tomar de remédio, não sei o que. Ver como eu sou um cara cuidadoso. Tá vendo? Falei, fui lá. E quando eu fui me castrar, que não é um nome técnico... Fala assim. O médico... Foi meu aluno de ensino médio. Olha! O professor lembra de mim. Falei, cara do céu. Não me chamo. Professor, é... Você foi bem comigo na matéria? Fui, professor. Nossa, imagina você colocar... Quantos anos você tinha? Putz, tem uns 5 anos que eu fiz isso. Você tá com quantos anos? Eu tenho 43. 43. Sou velha, né? Não, 43 ainda é minha. A Bárbara tá com quanto? A Bárbara tem 36. Tem 36. Você já tem uma filhinha, né? Tenho. Como que ela chama? Alice. Ai, lindo o nome. Alice. É, não. Foi uma escolha muito cedo de não ter... Suma. E eles deixaram... Porque tem uma, né? Uma coisa de deixar, não deixar. Ah, não. Homem pode. Quem não pode... É, quem não pode escolher é mulher. Até porque na época... Olha, até foi uma sorte que eu não tenha feito. Mas eu cheguei a procurar a laqueadura quando mais nova. E não há um médico sequer que tope fazer. No fim das contas, veio pra bem porque hoje mudei de ideia. Existe uma mentalidade ainda assim, até em hospitais públicos, então, né? Você chega pedindo pra fazer. Cara, você tem que ter pré-requisitos, assim, parece uma gincana. Você tem oito filhos. Agora você traz aqui um homem de dois metros e meio. Lembra aquelas gincanas de escola? Que só assim, depois de um tratamento psiquiátrico de dez anos, ou seja, enquanto isso tá nascendo, né? É bem ruim. Não, mas foi uma decisão muito madura. Eu não me arrependo. É isso mesmo. Ih, lotou de cachorro e depois teve cachorro e gato e tudo mais. Ó, o legado que vai ficar é isso aqui, ó. Os livros é o que eu gosto. Então, se tá bom pra Bárbara, né? Se tá bom pra ela, então tá tudo bem. É, e é bom que também vou ter onde deixar, se eu tiver, daí depois eu deixo lá. Manda lá pra nós, vou colocar na Harley e nós vamos dar umas voltas de Harley. É, que é bom, né? Se tio, se tia, é maravilhoso. Pega e devolve pra mãe quando... Chorou, se devolve. Devolve na hora. É muito bom. A Range não teve, né? A Range não teve. Não teve filhos. Eu vou ler a pergunta aqui, deixar aqui no prosaguiada.com.br. Lembrando você que se também quiser fazer uma pergunta, deixar aí seu comentário, acessa lá, tá? Prosaguiada.com.br. O Marcos Moraes mandou. Emi, você não imagina a minha felicidade em lhe sugerir para convidar o professor Denis na primeira live com a Lara. E ele aparece junto com a própria Lara. Beijo, obrigado. Muito legal. Agora posso afirmar, prosa é o melhor podcast do Brasil. Denis, todos lhe esperam muito entusiasmados no dia 8 de novembro em Joinville. Eu tô tão feliz com isso porque agora começaram a voltar os encontros presenciais. Eu curto muito essa coisa do home office, trabalhar em casa. Desenvolvimento social, eu adoro. Mas assim, olha, eu confesso que teve um encontro do EFL em São Paulo agora. Foi agora, final de semana passada. Final de semana passada. E encontrar as pessoas de novo. Poder se encostar mesmo com algum cuidado. É muito bom, é bem legal. E quer dizer que você ficou um pouco traumatizado com o exame de Covid que você teve que fazer pra vir aqui? Puta merda. Nunca tinha te acessado daquela forma? Eu tinha feito o sangue. Não, foi sangue no dedo e tal. Eu fui violado. Eu imagino. Mas meter um canudo desse tamanho, assim, eu senti na próstata. Eu imagino. Falei, nossa moça, mas nem me pagou um vinho. Nada. Não me chamou pra jantar. Mas que bom, assim. Eu acho isso muito legal, fazer esse exame pra vir. Em suma. É, a gente precisou começar a fazer, né? Porque muitas pessoas frequentam aqui, então, por garantia. Mas essa volta é bem legal. A atividade acadêmica, ela depende um tanto disso. Dessa convivência, dessa troca. E esses eventos são muito legais. Porque circulam muitas ideias, nascem novos projetos. Você começa a falar sobre outras coisas. Ah, vocês aqui. Foi da conversa com a Lara que surgiu o meu nome. Sim, sim. Isso é muito legal, né? Do Eric. Do Eric, é verdade. Aliás, tem uma coisa, assim, que a gente, às vezes, não sabe, mas, às vezes, as pessoas contam. Do que sai de casamento, do que sai de namoro, de amizade. Sim, de amizade. Porque, assim, ah, comecei a seguir fulano, aí vi que tinha interesse comum e tal. Porque é muito difícil você pegar um cara que gosta de Ayn Rand, sei lá, casar com uma encebada feminista, cheia de pelo subaco e tal. Foi ele que falou, tá? Eu quero deixar bem claro. Você é feminista? Porque eu não falei nada. Não, mas a gente sempre sabe que tem... Mas aí você... Não tem aquela coisa meio cego. As feministas que vão estar assistindo e vão te cancelar neste momento. Olha, eu fiquei impressionada nos últimos dias. E vamos comentar depois. Como, M.O.T., você traz no Prosa Guiada? Eu fiquei impressionada nos últimos três dias a quantidade de mensagens que eu recebi. Porque eu postei alguém lá, uma moça que disse, ah, eu sou feminista, sou da esquerda e te sigo. E gosto muito. E eu postei isso e ainda botei lá. A canhota também ama. E eu fiquei impressionada com a quantidade de feministas e pessoas de esquerda que apareceu lá dizendo. Eu também, eu também. Então, assim, ó. Existe uma luz que é a luz do eu poder estar perto ou conversando ou consumindo de alguém que não pensa como eu, mas que eu salvo alguma coisa ali que me serve. Claro, claro. Então, de repente, assim, sai um relacionamento entre duas partes. Não, não, não. A solução dá o radicalismo. É, os dois, é. Quando eu falo do feminismo, eu tô falando, obviamente, de uma coisa meio caricata. Geralmente, é. Quando me perguntam se daria certo se o Neto fosse de esquerda, eu digo, olha, desde que ele não quisesse socializar o meu dinheiro, daria certo agora sim, né? Mas dá, eu acho que dá. A Bárbara sempre pensou mais ou menos como você. É, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil dar certo quando você tem visões de mundo muito diferentes, assim. Então, uma pessoa que é coletivista, que acha normal a ideia de que... Não, porque o princípio do coletivismo, a própria Range diz isso, é o seguinte. É você imaginar que faz sentido eu tirar um olho seu pra colocar numa outra pessoa que não tem os dois. Hum, bom exemplo. Esse é o princípio. Olhando dessa forma. Esse é o princípio. Não, esse é o princípio. Quer dizer, eu posso cometer uma violência contra você, tirando um... Você tem dois que funcionam muito bem. E o outro não tem nenhum. Então, por que eu não posso fazer isso? O que que te custa, né? O que que te custa? Então, eu baixo uma lei dizendo assim, não, agora nós vamos te obrigar a fazer uma cirurgia, tirando esse daqui e colocando de lá. Uma pessoa que vê o mundo assim, e outra que diz, isso não faz o menor sentido? Quer dizer, conviver, ter um projeto, ter um filho, é um negócio que eu acho que pesa um tanto. Pesa um tanto. Agora, eu falei o negócio do feminismo, né? Quando é muito puxado pra um lado, realmente é difícil. Mas o feminismo, entendido como um movimento que busca, sei lá, equiparação da condição da mulher em certas situações, natural, muito tranquilo. Às vezes, é só o nome que tá equivocado. É. Só o nome. Então, eu dizia que eu era feminista justamente por isso, porque eu defendo que a mulher tem direito de fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, inclusive se quer ser dona de casa, seja... E depois, você vê que pra querer isso, você não precisa ser feminista, até porque o feminismo não é só isso. E aí, eu parei também de dizer que eu sou feminista, porque eu nunca estudei um movimento a fundo pra poder dizer, nossa, sou feminista, sim. Muito bom. Por isso que basta o anticoletivismo. É. Eu não olho pra M... Ah, então agora eu vou começar a dizer, eu sou anticoletivista. Isso, fala, só fala. Isso. Só fala. Não é isso? Então, assim, tem mulheres extraordinárias fazendo trabalhos extraordinários pra todo lado. Não é porque são mulheres. Sabe por quê? É porque são indivíduos que se prepararam e que estão ocupando os cargos com competência. É só isso. Quando nós... Por isso, eu fiz uma live outro dia falando sobre isso. Contra o racismo, essa coisa de gênero, etc. Quando a gente parar de classificar as pessoas por essas características e olharmos para os indivíduos, o que eles realizam, a gente vai virar a página. Eu falei sobre isso no Flow. E quando eu falei isso, apareceu o comentário da moça lá dizendo, não, Emy, mas você não sabe o que você está dizendo. Porque só o fato de você defender que a mulher possa fazer o que ela tiver vontade... Você deve ao feminismo. E aí, sempre aparece alguém dizendo isso, entendeu? Não, mas... Acabou de fazer assim, ó. É só você cortar. Vai, pau! Eu não tenho lugar de fala. Ah, é verdade. Droga. Eu não tenho lugar de fala. Na verdade, o movimento feminista, ele surge com uma pauta muito interessante. No momento histórico que fazia todo o sentido. Só que, como tudo na vida, há um processo de evolução. Hoje, vocês já não precisam mais lutar com aquelas armas que foram instauradas há décadas, né? Buscando esses efeitos. Então, há, na verdade... De novo, quando você analisa racionalmente as coisas, você começa a perceber os efeitos reais. Outro dia... Só para dar um exemplo. Outro dia, apareceu na Câmara dos Deputados aqui em Brasília um debate sobre salário de mulher. Tem que ter uma lei que equipare salários masculinos, femininos, etc. Por quê? Aí vem as estatísticas. Porque, estatisticamente, as mulheres ganham menos do que os homens. Verdade? Estatisticamente, as mulheres ganham menos do que os homens. Em números relativos. Aí você começa a falar assim... E aí você coloca isso numa manchete... Já é. É uma verdade absoluta. As mulheres ganham menos do que os homens. Aí você fala assim... Vem cá, me dê esses números aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. Aí você começa a perceber. A mulher, em média, estuda mais do que o homem. Em média, a mulher é mais estudada do que o homem. Portanto, ela ingressa no mercado de trabalho depois. A mulher tem a questão da maternidade. Quando ela entra no processo de maternidade, ela tende a oferecer menos horas de trabalho naquela atividade que ela está fazendo. Ela tem... Então você começa a perceber que há ali diferenças que justificam um número absoluto. Agora, o que você tem que analisar? Mulheres com certo grau de formação. Homens com certo grau de formação, ocupando as mesmas posições... Com as mesmas variáveis. Com as mesmas variáveis, vão receber basicamente as mesmas coisas. Até porque se não fosse assim, naturalmente, qualquer empresário contrataria só mulheres, já que ele pode pagar menos a elas. Aí sabe o que você faz? Pede uma lei pra falar assim... O empresário vai ser obrigado a pagar pra mulher o que ela paga pro homem. Quem sai prejudicado? A mulher. Certamente. Você prejudica a mulher. Que você acaba... Porque o empresário vai dizer, por que eu vou contratar uma mulher? Que vai me dar muito mais problema legislativo, de lei, problema legal. Então eu vou contratar um homem. Ou seja, uma lei que era pra beneficiar, vai prejudicar. O que se vê e o que não se vê. Pauleira, pauleira. De manchetes que... Mas a gente tá muito uma era que a gente lê as coisas, ouve alguém que a gente admira falando algo e acredita cegamente e não para, né? Pra se questionar, pra estudar mais sobre, pra ter a sua própria opinião. Mas Humberto Eco disse que as redes sociais deram voz ao idiota da aldeia. É isso, assim. E um cachorro cheira o outro. Pra dizer isso de maneira mais bonita, Platão fala que os iguais vão com os iguais. Então, né? Lara, alguém comentou, achei tão bonitinho. Falou assim, vocês parecem irmãos. Ah, eles comentaram na foto, né? Que a Lara era sua versão feminina. Porque assim, os iguais vão com os iguais. A gente se atrai. Quando um bandido chega na cidade, ele não vai procurar o padre. Ele vai procurar os bandidos. Então você acaba se juntando com as pessoas que te parecem mais próximas dos seus valores, etc, etc. Então, é... Vamos dizer que... Eu ia dizer um negócio, mas que me escapou. Acontece aqui, viu? Nossa, acontece. Nossa, Lara, que dia. Isso aconteceu com você? Menino, e depois eu... Duas vezes me voltou e foi embora. Acontece. Não, mas vai voltar. E ela só se lembrou quando ela tava em casa. Daí ela fez um story sem me lembrei. Foi, eu fiz um story, lembrei. Pronto, voltou. Aê. Da questão das redes sociais. Então, nas redes sociais, os caras começam a se juntar. E aí, muitos idiotas falando a mesma coisa juntos, aquilo ganha um certo valor. Você fala assim, caramba, é um bando de idiotas? Continua sendo um bando de idiotas. Mas aquilo ganha um volume. Logo, vão fundar um partido político, uma organização. Uma seita. Vão, é... E aquilo começa a ter repercussão na mídia, vão ser chamadas pra dar entrevista. Então, as redes sociais tem uma coisa muito boa. Isso aqui, essa divulgação de boas ideias e tal. Mas tem esse lado negativo. Que é um preço a pagar. Que é um preço a se pagar. E que tem que continuar pagando mesmo. É isso mesmo. Coisas populares que são assistidas pelas pessoas de um modo geral. Tipo, BBB, Fazenda. Vocês costumam assistir? O que vocês pensam sobre? Porque sempre tem a opinião de, tipo, pessoas cultas. A Lara gosta. Não perdem tempo com esse tipo de coisa. A Lara gosta. A Lara tá grávida. A Lara... Eu não consigo. Pra mim é demais. Eu não consigo. É muito. É muito. Eu já não tenho televisão aberta há mais de 10 anos. E até outro dia uma seguidora ainda falou que faz quase uns 5 anos que eu falo há mais de 10 anos. Então a gente deve fazer mais mesmo. Eu assisto só streaming e mesmo assim uma coisa ou outra pontual indicada. Então, TV aberta eu não tenho paciência. Nem curiosidade. Eu não tenho também. Difícil. Mas, assim, também não julgo. Assiste quem quer e tal. Mas eu acho muito sem graça. É muito ruim. Muito sem graça. É ruim de roteiro. É ruim de... Ah, não tem roteiro. Tá, não. Eu entendo. De enredo. Do que tem ali. São... Não é como se colocasse no mesmo lugar, sei lá. O Denis mais a Jessicão. Mais, sabe? Mais a Amy. Mais o Lucas. E mais bota ali. Aí eu ia querer ver o recorte dessas pessoas. Mas são pessoas que, na essência, já não me pegam. Então, talvez eu não... É, é um show meio vazio, assim. E, na verdade, é aquela coisa em busca do escândalo, assim. Em busca da pauta lacradora. Eu sou natural... Assim, eu sei que eu falo algumas coisas que soam muito polêmicas. Mas soam polêmicas não por minha causa. É porque você tá numa sociedade hipócrita. Numa sociedade que não parou pra pensar. Então, isso soa como, às vezes, como... E não é. Não é nada agressivo. Mas a pauta vazia, o embate vazio... Todo dia tem uma coisa diferente. Então, às vezes, eu abro caixinha lá no Instagram. Todo dia tem uma nova polêmica. Você viu que o fulano falou... Cara, de verdade. Não é pra ser chato, mas tem tanta música boa pra ouvir. Tem tanto sexo bom pra fazer. Tanto livro bom. Coisa boa pra comer. Então, por que que eu vou me ocupar com o que que o Zé falou do João e não sei o que? E as pessoas vivem disso. Eu acho que, assim, respeito. Sou um liberal que diz, faça da sua vida o que bem entende. Mas eu não curto muito perder tempo com isso. Eu perco meu tempo fazendo coisas, assim, que realmente, talvez me acrescentem um pouquinho mais. Qual que é teu guilty pleasure? Olha... Aquele prazerzinho que a gente tem uma vergonhinha de ter esse prazerzinho, sabe? Putz, eu tenho esse. Qual, qual, qual? Não, eu tenho esse. Eu adoro filme de terror de quinta categoria. Ah, você tá brincando. Puta que pariu. Mas era daqueles com serra aí, que sai sangue. Eu assisto uns filmes, assim, de madrugada, que eu falo... Por que que eu tô fazendo isso? O meu cérebro tá saindo pela narina. Eu sinto o cérebro escorrer pela narina, assim. E eu tô assistindo aquilo. E quando eu termino, eu olho pra mim com vergonha. Sei. Mas filme é ruim mesmo. O negócio não é negócio, tem narrativa e tal. O meu... Aquele prazerzinho que você tem uma vergonhinha de gostar. Ah, e eu gosto de assistir vídeo de bandido sendo morto. Ah, sei. Mas de perseguição. Eu gosto. Tá. A hora que o cara roubou, não sei o que, e tal, a polícia vem, pum, dá um balaço, assim. Eu acho maravilhoso. Eu tenho um músico pra te passar. Neto e hoje eu já perdemos um dia inteiro de viagem. A gente tava em Bali, num lugar incrível. E a gente ficou o dia inteiro dentro do quarto do hotel vendo vídeo de perseguição. A gente adora. Vídeos da Rocampo. Poxa. Isso é diversão de primeira qualidade. Amamos, amamos. Nossa, um atual eu não tô lembrando. Mas por muito tempo o meu era novela mexicana, essas coisas assim. Você gosta de Maria do Bairro. Nossa, assisti todas as... Maria do Bairro, Maria Mercedes. Pico Lacelladora. RBD, já fui no show do RBD. Sério? Detalhe, eu já tinha 24 anos. É, já não tava mais aí. Fui com a minha irmã, que era criança. Pra dar a justificativa de você estar lá. Exatamente. Atualmente eu tenho que pensar qual que é. É porque eu... Vídeo de unha encravada. Ai, não. Espinha. Ai, você gosta daqueles cravos saindo... Ai, eu tenho pau. Você não tá entendendo. Eu acordo muito, muito, muito cedo. E aí vou lá pra sala. E aí depois de um tempo o Neto acorda e fala... Chega lá e eu tô com o celular na mão. E eu olho pra ele, tipo, posso explicar? E ele diz, você tá vendo unha, né? Eu tô vendo unha. Adoro. Sou apaixonada. E quando a pessoa te marca, isso é o símbolo maior da amizade. Da amizade. É. É verdade. Porque vira e mexe quando é um vídeo muito bom e fala... Lara, você tem que ver esse aqui. Vou lá. Isso daí. Já sabe, então. É declaração de amor. Mandaram mais perguntas aqui no prosaguiada.com.br. Vamos ver. A conversa descambou pra unha e cravos. Ah, eles tão querendo, né? Que cravos. Foi nojinho. Vies.br. Denis e Lara são referências pra gente. Fala pra Lara que queremos mandar uma camiseta da Ian Rent pra ela. Uhul, eu quero. O Denis recebeu a caneca já. Já recebi. Viva Ian Randy. Viva a véia. Viva a véia. Abraços da loja Vies. Sigam a gente. Arroba Vies.br. Legal. Só uma tinta boa. Sabe que outro dia alguém me fez a pergunta, Lara? Que livro... Se fosse pra escolher um... As pessoas gostam. Se fosse pra escolher um para o Brasil, que livro seria esse? E muita gente pensa assim... Ah, o cara é professor de filosofia antiga. Vai falar, sei lá, a República de Platão. A Ética de Aristóteles. E eu coloquei A Virtude do Egoísmo da Ian Rent. Por quê? Excelente livro. É um livro que... Você fez um comentário que a gente deixou passar. A filosofia, ela depende de um certo conforto material pra ser realizada. É muito difícil você pegar um cara que varreu a rua o dia inteiro, sofrendo absurdos, chegar às 11 horas da noite e falar assim... E questionar o horror. Vamos ler a metafísica de Aristóteles. O cara tá preocupado com a sobrevivência. Porque a gente vive num país com 20 milhões de pessoas que passam fome. Que não sabem o que vão comer dali a pouco. Então, falar de filosofia numa situação dessa não é exatamente simplório. O livro da Rende vai no sentido de combater as causas que levam as pessoas a não terem esse conforto material necessário pra fazer filosofia. Aristóteles, lá na metafísica dele, vai dizer exatamente isso. Fala assim... A filosofia nasceu primeiro no lugar em que as condições de satisfação material foram resolvidas primeiro. Então, a filosofia surge na Grécia quando, em algum momento, ali... Quer dizer, a preocupação não era mais o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã, o que eu vou vestir amanhã. Quando ainda existe essa preocupação, e essa é uma preocupação extraordinariamente importante ainda no nosso país, é muito difícil se fazer filosofia. Então, o pensamento Rendeano, esse pensamento anticoletivista, é uma filosofia do empreendimento. Você sabe que a Rende, ela cresce muitíssimo em crises. A crise de 2018 nos Estados Unidos foi um exemplo disso. Os livros da Rende, em crise, eles começam a multiplicar vendas. Porque os caras encontram ali um respaldo pra falar assim, cara, amanhã eu vou acordar de manhã e vou comer o mundo. E vou comer o mundo. Eu não aceito não como resposta. Então, essa ideia do empreendedor, do construtor, por isso eu tinha dado essa dica e por isso é realmente importante. Sem a satisfação mínima dessas condições básicas, a coisa simplesmente não anda, não vai andar. Gente, eu vou interromper vocês e eu vou fazer um xixi, tá? Vai lá, vai lá. Xixizei. Mulheres grávidas, né? Tem essa necessidade. Cuidado com o Igor aí no banheiro, viu? Diabética tipo fit. Duas pessoas que mudaram minha vida. Minha véia, Lara. E professor Denis, beijos. Beijo grande. Mas é incrível. O modo como essas filosofias impactam, como essas filosofias mudam a vida das pessoas. Isso é muito legal. As pessoas se darem chances de conhecer. E não é pra ser objetivista. Não é pra ser randiano na acepção da palavra. Ah, não. Eu vou pegar de cabo a rabo. Mas tem passagens. Uma coisa... Eu até comentei no story outro dia. Primeira vez que eu me encontrei com a Lara. A gente foi almoçar. E ela falou... Denis, porque a Lara, acho que ela comprou metade da tiragem dos livros. Saiu distribuindo. E ela falou assim, Denis, pra quem eu indico? Na mão de quem eu dou esses livros? Eles sempre mandam aquele emojizinho da cabeça explodindo. Então é isso. É esse desconforto. É esse... De falar, cara, eu posso pensar assim? Não é errado pensar assim? Faz sentido? Muita gente que às vezes intuitivamente já pensava, mas não tinha nem coragem de dizer. Fala, cara, eu tô pensando assim, mas eu devo ser um monstro, né? Na minha família, porque ninguém mais pensa assim. E de repente você começa a encontrar um respaldo na realidade que faz todo sentido. Que faz completo sentido. Então, conhecer a Rand. Mas não só. Os autores da defesa das liberdades. Por exemplo, eu não trouxe aqui, mas quando você pega uma apologia de Sócrates, de Platão. Você fala um texto de 2.500 anos. Diz tanta coisa pra gente. Mas não é pra ser chato. Não é pra você falar, nossa, eu quero ser um filósofo. Não é nada disso. É, cara, duas páginas por dia. Três páginas por dia. Não vai matar ninguém. E vai fazer uma diferença na Ana. Eu me lembro que quando eu tava lá, né? Terminei o ensino médio, pensando o que eu vou fazer da vida agora. Que a gente começa a... Pega o guia do estudante, começa a ver tudo quanto é curso que tem lá. Uma das coisas que eu pensei em fazer era filosofia. E naquela época, eu não sei se isso existe ainda hoje. Vingou o negócio de filosofia clínica? Porque existia um negócio. Eu tenho mais receio de falar de filosofia clínica do que de aborto, racismo. Nossa, sério? Sério. Nesse nível. Porque tem uma galera que é apaixonada. E eu não gosto muito. Porque quando você fala... Eu nem sei o que é. É uma linha da filosofia que foi pensada pra trabalhar como uma espécie de terapia a partir dos textos filosóficos. Isso não ficou com a psicologia? Tem uma interface com a psicologia. Tem uma interface que não é exatamente muito clara. Mas sim. Então você trabalha no campo terapêutico, estudando os textos de alguns filósofos. Uma pessoa formada em filosofia pode conduzir uma terapia. Exatamente. Daí eu vejo onde bate. A partir dos textos filosóficos e tudo. Eu tenho muito problema com isso porque a experiência subjetiva do contato com livro de filosofia muitas vezes é uma experiência um pouco dolorosa. E não é nada terapêutica. E não é nada terapêutica. Então experimentar um pouco dessa dor, experimentar um pouco desse rasgar as convicções pessoais, eu acho muito mais interessante pra pessoa do que propriamente tentar encontrar ali respostas em sentido terapêutico. Então filosofia não é pra você se acostumar com seus problemas, pra você lidar com seus problemas. Não, filosofia... Não é pra encontrar conforto, né? Não. É pra doer, né? É, é pra... Mesmo porque é no desconforto que você vai crescer, né? Então assim, é igual... Cara, você pega um livro desse, você leu do começo ao fim disso, ai que delícia, concordei com tudo. Tá errado. Uma merda de livro, olha. Uma merda de livro. Não te fez chorar? Não te fez ter vontade de rasgar? Não tem algum problema, o livro não é bom. Então são isso aí, são os livros de autoajuda que eu lia quando eu era nova e achava o máximo. Exatamente. Ai gente, encontrei um livro que faz a nova vida. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Aquele tanto de frase feita. Nossa gente, eu amava um livro de autoajuda. Esse é, essa era a minha... É seu guilty pleasure. Era esse. Nossa, não podia entrar numa cultura que eu saia cheia de livro de autoajuda. Mas vou te dizer, alguns livros pontuais que eu li por indicação, salvam. Salvam. Mas isso é uma pergunta que geralmente aparece lá, mas o porquê que autoajuda no geral não é bom é justamente por isso. Porque geralmente ela tenta acalmar, acolher, entender. E eu me lembro muito bem de uma frase de uma psicóloga com quem eu fiz terapia tempos atrás. Que eu comentei com ela que o Neto tava saindo da terapia dele sem estar incomodado. E aí ela falou pra mim, a terapia dele, ela tá entendendo muito ele, né? E aí, isso é ruim. Então assim, tanto ele trocou na época por isso, quanto isso é uma coisa que ficou pra mim até hoje. Se uma coisa te acalenta demais, te acolhe demais, te entende demais, não sei se tá valendo. É, eu não sei porque eu não sou psicóloga, não estudei. Mas eu imagino que de repente faça parte de uma parte ali do começo, pra de repente o paciente se abrir com você. É, tá, que nesse caso não era, né? Ele já tava com a mesma pessoa há muitos anos, por isso que chamou a atenção. Então não é, a terapia não é só acolhimento. Tem que... Não. E eu acho que os psicólogos, eles sofrem muito com isso, quando chega na parte da dor, geralmente a gente quer vazar, né, da terapia. Ah, não. Não vou lá hoje, comece a arranjar desculpa. É natural do ser humano. Inclusive o vídeo da quinta-feira agora, do arquivo, é sobre isso. Já tá até com o teaser pronto. Boa. Sobre isso. Você tá lá, eu vou te colocar lá, me lembra de te colocar lá. Tá bom. Me lembra de botar você lá. Muito bom. Quero assistir. Posso eu fazer o xixizinho agora? Posso eu realizar meu sonho de deixar vocês tomando conta aí do podcast? Claro, vou colocar. Você quer que a gente responda uma pergunta? Você quer que a gente faça alguma coisa assim enquanto você vai? Não, eu quero que vocês fiquem aí conversando, decidam. O podcast é de vocês agora. Deixa com a gente. Eu quero saber qual que é o maior problema que você tem com as suas... Não, com as pessoas da sua avó. Nem vem, não vai jogar na minha, não. Com as pessoas... Porque assim, ó, tudo isso que a gente tá conversando aqui, a Amy tá interessada. É. Certo? Quando você vai conhecer uma galera, tipo, você foi conhecer a família da Bárbara. Você vai conhecer os amigos da Bárbara. E é uma galera totalmente avessa a isso. Você joga isso na roda ou você fica bem na sua? Eu não jogo na roda. Nunca, né? Não jogo. Eu sempre faço um filtro na roda. Não tem jeito. Porque... Infelizmente... Veja, eu não tô falando que... Ah, isso é melhor. Deixa eu ficar cheio de dedos, né? Ah, isso é melhor, isso é pior. As pessoas, no cotidiano, elas não têm nem muito elementos pra começar uma conversa dessa. Isso é que é muito ruim, assim. Então, às vezes acontece, raramente, o cara fez uma leitura, aí você vai lá, puxa, faz uma pergunta que não tem nada a ver. As perguntas de filosofia são as perguntas mais estúpidas. O que é justiça? O que é felicidade? O que é ser amigo? Mas e quando é a clássica do tipo Deus? Eu tento escapar de todas as formas. Eu escapo também. Eu tento escapar de todas as formas. Porque daí perguntam pra... Por exemplo, dando esse exemplo da família. A família chega e pergunta pra você. Eu tenho um pai ateu. Ah, tá. E meu pai é ateu militante. Ah. Meu pai faz panfleto pra entregar nas portarias dos prédios e tal, assim, brincando com a imagem, mas ele é totalmente... Ele é dos que pregam. Ele gosta mesmo de chegar e falar, cara, você tá louco? Não sei o que e tal. E o que é pior, ele é muito inteligente. É um cara muito preparado. Que legal. Então, assim, ele bate, bate muito duro, né? Eu não sou exatamente um ateu, como você sabe. Eu sou um agnóstico, eu me coloco nesse espectro do agnocismo. Mas... Você sabe alguma coisa que Platão me ensinou? Que é você avaliar a capacidade da alma do interlocutor pra estabelecer um bom diálogo. O que acontece? Platão escreveu diálogos. Platão filosofou em diálogos. Sócrates filosofava por meio de diálogos. E quando você vai dialogar, uma primeira coisa que você tem que ser capaz de, pelo menos, intuir, é até onde eu vou com esse interlocutor. O que os gregos chamavam de deuteragonista. Tem o protagonista, pró, né? De primeiro. E o deuteragonista, é o segundo. Deuteros, é o segundo. Então, quando eu... A conversa que eu vou ter com a Lara, não é a conversa que eu vou ter com o menino do ensino médio. A conversa que eu vou ter com a Lara, não é a conversa que eu vou ter com o professor catedrático da área fulana de tal. Ou seja, essa capacidade de você começar a perceber... Pra mim, é sempre um desafio falar de filosofia pra um público amplo desse. Porque pode ter... Como é que... A mensagem que tá saindo da minha boca é uma só, mas ela tá chegando de mil formas diferentes. Porque eu não consigo fazer um rastreio, né? De falar assim, será que eu tô puxando demais? Será que eu tô puxando de menos? E fora que você não tá nem olhando nos olhinhos pra ver qual é a reação imediata que tá nindo. Não tô. Em sala de aula, depois de muitos anos... Você pega esse... Cara, você olha, o aluno, ele se tatalou o olho. Você fala... Peguei. Peguei esse aluno. Você vê um... Eu já fiz aluno chorar em sala de aula. Acho isso maravilhoso. Mas chorar não porque eu sacaneei com ele nem nada. Mas chorar mesmo. Você era um professor. Eu já dei uma aula sobre Sartre no ensino médio que eu fazia todo mundo chorar. O cara sai de lá assim e fala... É isso. Gente, por que não tinha um professor assim? É fazer... Não, alguns professores me marcaram, mas de chorar assim em sala... É, não. E é isso. É perceber a capacidade, a complexidade da alma do interlocutor e trazer uma... Você tava dizendo no começo? Eu fico besta. Você pega... Um cara te chama pra escrever num jornal de grande circulação nacional. Então, você é um químico. Pra falar sobre um tema qualquer. O cara tira um pedaço da tese de doutorado e publica no jornal de domingo. Mas tem que ser um jegue fazer um negócio. Porque a chance que você tem de conversar com tantas pessoas sobre um tema bonito desse é atrair gente. Não, eu vou mostrar que eu sou culto. Eu vou mostrar que eu sou erudito. Que eu sou foda. Mas ninguém tá entendendo o que eu tô falando. Isso acontece em todas as áreas. Mas é um negócio juridiquês. Exato. Ah, você fez uma série sobre isso. Nossa, porque isso me irrita sobremaneira. O termo técnico e o falar técnico, ele funciona entre seus pares. E entre seus pares, ele é inclusive realmente importante pra que você tenha um lugar ali. Então, se eu tô em meio a outras nutricionistas e eu falo como se eu estivesse falando com crianças, elas não vão me respeitar naturalmente. Então, ali o termo técnico é muito bem-vindo e ele contribui e o outro vai trazer um termo técnico que contribui. Agora, se eu tô falando com um paciente e eu falo em termos técnicos, eu posso até achar que eu tô me impondo de alguma forma, mas na verdade eu só tô fazendo com que aquele conteúdo não seja acessível a ele. Brava. É muito terrível isso. Então, eu falei disso dando o exemplo do juridiquês porque é a verdade. Então, eu precisei de um novo advogado, fui procurar e aí assim, olha, me irrita muito. Porque daí assim, é usar palavras que não tem nada a ver com o dia a dia pra que eu veja que ele tem um conhecimento técnico, sendo que pra mim, eu como cliente que contrata, eu vou saber que ele tem um conhecimento técnico, se ele conseguir me aproximar do que ele sabe, sem me colocar no discurso dele. Que eu não quero entender, eu não quero saber palavras novas, eu não quero. Então, eu dizia, olha, me explica como se eu fosse uma criança de seis anos. É isso que, no começo também, é isso que eu falei que ele consegue fazer. Que ele consegue pegar um texto tão cheio de coisas técnicas e de elementos mais complicados e traduzir pra você como se você fosse uma criança de seis anos entendendo a coisa. A inteligência, na verdade, tá aí. Tá aí. Adaptar a sua linguagem ao ambiente que você tá, né? É isso. Todo mundo teve aquele professor que dizia, ele é muito bom, ele só não sabe passar. Ah, não tem didática, né? Todo mundo teve esse professor. Agora, um professor que não tem didática não pode ser chamado de professor. Não pode ter assumido isso como profissão. Aliás, o termo vem do grego, didáscalos. Didáscalos é professor em grego, ou seja, quem tem didática. Ou seja, quem consegue pegar um conteúdo e passar. E não passar no sentido de falar, de novo, sem substituir o esforço do aluno. Simplesmente de balizar os caminhos. Então, e nem sempre, quer dizer, pra você ver, esse farmácia de Ayn Rand, que tem sempre essa pegada de um livro um pouco mais acessível, sem ser um livro superficial, no sentido de banal, né? Também de banalizar uma coisa que não é banal. Mas, às vezes, até uma pessoa que tem um certo grau de informação fala, ó, aqui deu uma puxadinha e tal, beleza, tudo bem. O que não dá é pra pegar um livro que do começo ao fim, você fala, não entendi nada, mas é um livro maravilhoso, maravilhoso, não entendeu nada, não serve pra nada. Por isso que é maravilhoso, né? Não entendi, né? Mas isso também vem muito de uma tradição acadêmica brasileira que considera falar difícil e inteligente. Que considera menor você expor esses conteúdos numa linguagem acessível. São os caras que ficam fazendo eventos caros, falando lá, cinco pessoas, falando pra cinco pessoas. E eles acham que estão realmente arrebentando. E isso num país que depende tanto de educação como o nosso. Você começou dando aula no ensino médio? Sabe que eu tive uma carreira como atleta. Fui nadador durante muitos anos. Fui nadador, assim, da seleção brasileira. Fui campeão brasileiro, sul-americano, mundial de natação. É, tive título mundial de natação. Meu pai... Você tem quanto de altura? Eu tenho um, nove, oito, um, nove... Agora eu tô murchando, meu Deus tá... Tá murchando, tá encolhendo, né? A coluna vertebral vai comprimindo. Vai comprimindo. Eu tenho um, nove, oito. E fui nadador durante muitos anos. E num momento de passagem, fui... Cara, vou fazer direito e filosofia. Fiz direito e filosofia por um bom tempo. E a filosofia me escolheu, assim. A filosofia foi meio que me absorvendo. E comecei a dar aula de filosofia no ensino médio. Na época, o colegial. E logo, eu falei, cara, eu vou ter que estudar esse negócio mais a fundo. Aí fiz mestrado na Unicamp. Fiz um doutorado na Itália. E fiz diversos estágios de pós-doutorado na Europa. Em suma, aí me tornei um acadêmico. E agora eu sou blogueire, também. Eu dou dicas matrimoniais, assim. Quem me acompanha sabe. Eu dou dicas estranhas matrimoniais. É um caminho inevitável, não adianta. Você não sentou na blogueiragem por causa da Lara mesmo? A Lara, o dia que eu fui à casa dela, ela foi me dando dicas e tal. Porque, assim, totalmente virjão desse negócio, né? Falei, cara, tem que ter conteúdo. Tem que ter os destaques. Grava as coisas e tal. Fala. E ela me deu umas dicas. Mas tem que ter a bicheira. O povo gosta da blogueiragem. É da bicheira. Exato. Tem que ter. Não adianta. Eu não fico lá falando só de filosofia. Porque, assim, eu não suportaria. É, exatamente. Eu não suportaria. É um saco. O cara que fica panfletando filosofia, manhã, tarde, noite. Eu falo muito de filosofia. Mas eu brinco muito também. Porque é do meu... Achei muito interessante uma pergunta que fizeram pra ele hoje. Como ser sexy sem ser vulgar? As pessoas têm muito essa preocupação, né? Era uma coisa que... A cara dele. Que eu ostentava, assim, também. A mulher é ensinada, né? Não seja sexy, mas não seja vulgar. Hoje em dia eu já perdi o preconceito com esse negócio de vulgar. Boa. Porque, porra... O que que tem em ser vulgar? E daí? Qual o problema em ser vulgar, né? Boa. Sabe que tem um cara... Teve um cara chamado Diógenes, o Cínico. Inclusive, a sociedade de estudos de filosofia que eu tenho chama-se a Sociedade da Lanterna por causa dele. Porque dizia-se que ele andava pelas ruas de Atenas durante o dia com uma lanterna acesa procurando um homem de verdade. Mas não por questões sexuais. Um homem no futuro. E esse cara, ele tinha um profundo desprezo pelas convenções sociais. Eu me seguro muito, mas eu tenho um profundo desprezo pelas convenções sociais. Algumas em especial. Então, essa coisa de vulgaridade... Eu acho isso tudo tão maravilhoso. A liberdade da pessoa poder fazer o que bem entende. Da pessoa poder se autodeterminar. Da pessoa agir de acordo com o que é interesse dela. Essa coisa de ficar dizendo o que o outro pode ou não fazer de si mesmo. Eu acho isso de uma baixeza. De uma falta do que fazer. Então, o que o cara vai fazer dentro de um quarto fechado? O que ele deve ou não comer? Então, assim... O que eu gosto muito dessa atuação... Por exemplo, a Lara... Como eu estava dizendo. E outros que estão trabalhando nas redes sociais. Dizem assim, olha... O sucesso, ele passa por aqui, por aqui, por aqui... Pelo empenho, pela disciplina, pelo trabalho e tal. Quer fazer? Faça. Não quer? Não faça. Porque fica parecendo que é um pecado ser um pobretão que nunca fez. Não é um pecado, cara. É uma escolha. Então, assim... Tudo bem. Não tem problema nenhum. Faça isso. Se determine. Faça as escolhas. Só não reclama depois. Que eu tenho que pagar a sua fatura. Então, esse é o ponto. Eu acho que esse é um elemento interessante de oferecer, mas faz quem quer. É, exatamente. Então, se quiser ser sexy e vulgar, desde que lide com as consequências disso, está tudo certo. Exatamente. A Bela Falcone, ela postou ontem, se eu não me engano, algo bem polêmico, assim. Ela estava falando de o sexo aos olhos de Deus e tal. Ela se converteu? Então, sim. É, já faz um bom tempo, na verdade, que ela... Só você ainda não se converteu. Só está faltando... E você, você não vem, não? Porque você também está bem longe. Não, eu estou preocupado com você, porque você está grávida agora. Está pronto. Mais essa. Tem que batizar criança, exatamente. Nossa. Aí, ela estava falando isso de que... Esse negócio de que tudo está liberado não é bem assim. Que aos olhos de Deus, algumas coisas, com certeza, ele não veria. De uma forma, né? E aí, causou polêmica. Ela estava se referindo a sexo? A sexo, é. Ela estava falando especificamente de sexo. Mas ela está falando sobre o prisma de uma ótica cristã, certo? Sim, sim. Mas, mesmo assim, houveram ali pessoas cristãs que discordaram. Não, mas eu achava que entre o casal, desde que tudo esteja em comum acordo, ela... Ah, não, mas veja bem. Você acha que aos olhos de Deus, uma suruba, por exemplo, vai ser legal? Não, porque inclui outras pessoas. Mas foi isso mesmo que ela falou? Sim, foi. Foi. Foi isso que ela falou. Cara, eu fico pensando assim, Deus, né? Deus. Preocupado? Olhando para uma suruba. Eu acho que ela está cagando também. Na boa, assim, eu sou Deus. Eu poderia estar preocupado com uma guerra. Mortes, enfermidades. Guerras, tal. Dona Maria fazendo suruba. Aí não. Aí não. Esse uso aí que você está fazendo do seu furigo não é divino. Assim, sabe? É isso que... Dá uma canção. Eu acho que até isso é um pouco dessa noção, dessa ideia que as pessoas têm de si mesmas como centro do universo. de pensar sobre um ser tão grande, tão cheio de suas mazelas para cuidar, mas ele olhando para ela. É, mas é essa a ideia de achar que Deus... A gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Ou o contrário? Deus é a imagem... É, não. Segundo a Bíblia, sim. Bíblia cristã, sim. Mas e quem disse, né? Que Deus é assim, que vai... Não, é interessante que todas as representações históricas, agora falando um pouco mais de cultura, né? Todas as manifestações históricas, pictóricas das divindades estão intimamente associadas a um certo tipo físico daquela civilização que retratou esses deuses. Então, hoje, você tem aí catalogados, assim, no curso da antropologia, você tem dois mil deuses, né? Então, se você acredita em um, na verdade, você está deixando de acreditar em outros mil novecentos e noventa e nove, pelo menos, que fazem todo o sentido onde eles estão espalhados aí. Então, o que eu faço, no caso, como agnóstico, é não acreditar só em mais um, em relação a você que acredita, né? Que acredita em um e tudo. Então, claro, com todo o respeito do mundo, fé é uma coisa que vai respeitada. Só que eu abordo, né? De um ponto... A minha abordagem é diversa, é de perceber que existem questões envolvidas aí num debate um pouco mais sério, um pouco mais severo, que não passam... Um pouco mais prático, né? Ele está se referindo... Me corrija, deixa eu fazer um women's planning aqui, um women's planning. Ele está se referindo, imagino, ao fato de que, por exemplo, a gente está falando de crenças e tal. Mas ele falou agora há pouco sobre o Estado, as leis e tudo mais. E quando a gente interfere em assuntos práticos do dia a dia, com questões das nossas crenças, que são, no máximo, em um Deus dentre dois mil, a gente atrapalha praticamente todas as pessoas por causa de algo que não deveria interferir nessa questão. É isso que você estava querendo dizer? Sim. E o que é pior, quando isso se torna motivo de militância e de imposição de uma certa moral a outras pessoas. Então, o fato... Muitas pessoas perguntam assim, ah, mas religião é coletivismo? Não necessariamente. Se você ingressa numa corrente religiosa, numa vertente religiosa, faz isso livremente, espontaneamente, voluntariamente, e não fica panfletando para todo mundo ser ou deixar de ser, porque olha, olha, isso aqui você está fazendo errado? Isso não é coletivismo. Isso é uma escolha para fazer parte de um certo grupo, de uma certa sociedade. Mas o saco é esse negócio de ficar dizendo que... E aí entram teocracias. A gente está vendo agora no Afeganistão. É uma merda. É você falar assim, em nome de uma... As piores guerras, as mais sangrentas, foram todas em nome de um Deus. Então, você fala assim, não, porque em nome de Allah agora, mulheres de cá, homens de... Mas que Deus é esse que está preocupado numa aula de universidade que as mulheres ficam de cá, os homens ficam de lá? Então, assim, um pouquinho, salpicar um pouquinho disso tudo com bom senso, não vai matar ninguém. Não salpicar com bom senso vai matar muita gente. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com essas coisas também. A linguagem daqui, eu costumo dizer que crença é como o pinto. Tudo bem você ter um. Tudo bem você achar que o seu é o melhor. Mas não está tudo bem sair por aí tentando enfiar nas pessoas. Nossa, excelente analogia. Minha avó sempre fica muito triste quando eu falo isso. Ah, ela fica, é? Muito. Sempre. Ela diz, Larinha, Larinha. Vó, eu te amo. Não, isso serve não é só para religião, serve para filosofia, para convicções religiosas, para tudo. Então, assim, ó, está aqui. Quer consumir, consome. E como é que é a história do... Você chegou a entrar em contato no seu estudo acadêmico sobre essa parte do sexo? Porque falam, eu não lembro exatamente, mas diz que tinha uma época, né? Você citou uma delas que... Os mais velhos lá. Sim. É verdade que tinha uma época que suruba era normal, assim, e tal. Bacanal. Sabe uma coisa legal isso da história da filosofia antiga? E história antiga, de modo geral, é que você começa a perceber como que muito, se não tudo o que nós temos, como conteúdos morais, conteúdos éticos, é tudo um construto humano. São construções humanas. Deixa eu te dar um exemplo. A igreja com relação aos homossexuais. Há uma relação de certa tensão. Não deveria ter, porque o principal nome da igreja, o principal intelectual da história da igreja, Santo Tomás de Aquino, na sua suma de teologia, fala sobre a naturalidade das relações homossexuais. Mas aí você vai lá, pinça essa parte, desloca e fala assim, olha, não, não é bem assim. Não, ele disse com todas as letras. Quando você olha no mundo antigo, essas relações muito abertas, então nós vamos criando limites, moderações que escapam muito a própria condição da natureza por questões de costume, por questões do dia a dia. Então não existe uma questão biológica envolvida. Não são elementos biológicos envolvidos. Nós somos seres da cidade, nós somos seres de cultura. E os preconceitos, eles vão sendo destruídos, reconstruídos, repropostos. O que eu acho mais interessante na defesa das liberdades é tem coisa mais linda no mundo do que você fazer aquilo que você tem vontade de fazer desde que isso não prejudique os outros? É tão bonito e é tão natural isso. Você fala assim, eu quero sair dali, quero passar pra lá. Não, eu quero fazer isso com o meu corpo. Não, eu quero fazer isso com a minha vida. É só isso, autodeterminação. Então quando você olha pelo curso da história, você percebe que nós não precisamos disso. Nós não precisamos criar clausuras pro nosso modo de ser, pro nosso modo de pensar. Quer dizer, nós criamos jaulas artificiais pras nossas liberdades. E nós não precisamos disso. Deixa as pessoas serem o que elas são. Deixa tocar. Você não tem nada a ver com isso. Toca a sua vida, faz as suas coisas. É tão mais leve, é tão mais bonito, é tão mais saudável. E tem repercussões do ponto de vista político. Os países que apostaram nisso, as nações mais livres, são as nações que mais prosperam. Isso não é gratuito. Você tá lá agora, todo mundo... Ah, porque os americanos, aquele bando de caralhas e não sei o quê. Tá gente enfiada lá tentando entrar. De todo jeito. O cara pega um bebezinho, arremessa do outro lado do rio e tal. Se fosse tão... Por que você tá querendo ir pra lá, cara? Que não tem leis trabalhistas. Que não tem segurança disso. Porque nós somos seres da liberdade. Quando a cultura e o mundo político constrói muros, nós sempre tentamos fugir pro lugar mais livre. Então, quando caiu o muro da Alemanha, pra onde as pessoas correm? Quando tem uma possibilidade, o cara fugir de... Já viu alguém pegar um jet ski em Miami e falar vou pra Cuba porque lá tem boa medicina, o que é uma mentira. Boa medicina, boa educação e ração diária? Não teve esse maluco. Mas tem famílias inteiras que se prendem numa jangada, num mar cheio de tubarões, pra ter vida livre. Eu não quero que você me dê as coisas. Eu quero que você não me atrapalhe pra eu construir as minhas coisas. Suba numa favela no Rio de Janeiro que você vai ver. O que depende do cara, ele constrói, ele faz. Ele compra uma TV, ele compra a geladeira. Pode ser fodida. Ele tem o sofá. Mas o que depende de entrega dos outros, não tem. Não tem segurança pública. Não tem esgoto. Não tem, não tem, não tem. Mas o que depende dele, ele faz. Deixa os caras fazerem. O melhor trabalho político que a gente faz é sair da frente dos outros. Desculpa a minha ignorância política, mas a gente é acostumado a dividir entre direita e esquerda. O liberalismo, ele estaria aonde nessa? É. Ele tem uma colocação nessa? A pergunta é muito boa. Porque essa categoria direita e esquerda, ela já não consegue mais dar conta dos espectros políticos disponíveis hoje. Então, a gente usa outros diagramas para pensar isso. De modo geral, de maneira assim, vamos dizer, para a linguagem da internet, os liberais ficaram associados a uma certa direita. Mas não quer dizer que eles sejam efetivamente de direita. O liberal, ele defende, antes de qualquer coisa, como direitos naturais, direitos com os quais nós nascemos, vida, liberdade e propriedade privada. Essa é a tríade sagrada dos liberais. Vida, liberdade e propriedade privada. O Estado, se existe, deve existir para proteger o indivíduo nesses elementos que nascem com ele. Em primeiro lugar, a sua propriedade, primeiro, o seu corpo. E tudo aquilo que você vier a adquirir. A sua liberdade de autodeterminação, de fazer o que bem entende. E a sua vida. Então, se o Estado existe, ele deve proteger. Todo o resto, não deveria existir. Então, qualquer coisa que fira um desses pontos, mesmo se estiver à direita, à esquerda, e tal, feriu esses pontos, já não casa mais com o discurso liberal. Então, por exemplo, você pega um cara que é de direita e que defende intervenção militar. Falando em sexo, eu tenho uma tese. O cara que é de direita e defende intervenção militar, pra mim, ele tem vontade de dar pra um cara, pra um milico. Certeza. Polêmica! Não, mas é verdade. Não pode ser outra coisa. Depois de um ciclo enorme de história, um marmanjo que fala assim, tem que ter militar mandando na gente. que esse cara tem vontade de ser pisado por um coturno, ser enfiado ali por um cacetete. Certeza, porque é irracional. Então, tem essa galera da direita que defende uma barbaridade dessa. Então, esses caras não são liberais. Porque defendem intervencionismo. Por isso que não dá pra fazer uma associação direta. Liberal, de direita, direita, liberal. Isso dado o cenário, né? Porque o cenário tá tão poluído a ponto de as pessoas associarem a ideia de direita com o atual governo, por exemplo, que é uma judiação, porque o atual governo tem pouquíssimo de direita pra não dizer nada. Exatamente. Então, a ideia de tirar o liberalismo disso é só pra que não se confunda. Então, quando as pessoas dizem, olha, o governo que está em vigência é de extrema direita. Eu digo, aonde? Não tem nada de direita, não tem nada de conservador, não tem nada de liberal. Liberal, nada. E assim, lembrando que eu fiz campanha, tá? Eu tô falando... Ah, e outra. Eu não defendo político. Eu bato nesse cara como eu bato em Lula, como eu tenho que bater em todos os outros que merecem apanhar. Eu defendo ideias. Não é o Denis que mudou. Quem mudou foram eles no que propuseram. Então, eles que respondam por isso. Não eu. Mas, existe muita excrescência nesse jogo. Assim, de vontade de mando, vontade de intervir, vontade de dizer assim, não, coloca na mão do outro o poder sobre a determinação do indivíduo. Então, o coletivismo é o grande problema. De direita ou de esquerda. O liberal, ele tá acima disso. Literalmente, ele tá acima disso. Dizendo, cara, vocês que se matem aí. Eu não quero saber. Eu não quero saber quem conduz a coleira. Não quero é a coleira. Não quero saber se é Bolsonaro puxando a coleira, se é Lula puxando a coleira. Eu não quero é a coleira. Eu tenho uma amiga que mora na Inglaterra. Ela fala, Denis, eu fiz uma experiência maravilhosa. Eu saí perguntando na rua, eu falo assim, o que você acha de viver numa monarquia como a inglesa? Ela falou assim, que de 10 em 10 respostas era assim, I don't give a shit. Eu tô me fudendo pra isso. Minha pátria é minha família. Que isso, cara? Ah, porque político bom é político que você ignora. Qual que é o melhor árbitro do jogo de futebol? Aquele que terminou o jogo, e eu detesto futebol, terminou o jogo, você nem tomou notícia da participação dele. Quando você nota, é porque deu merda. Então assim, esse cara foi um péssimo. Se ele fez bem o papel dele, ele sumiu no jogo. Você só viu o jogo, não viu o juiz. Mas hoje nós estamos olhando pra STF, pra presidente, pra deputado, tá tudo errado. Nosso foco não deveria estar nesses caras. Esses caras, eles têm que desaparecer do nosso horizonte. Só aparecer numa treta master. Só. O resto é secundário. Mas a galera gosta de ser estrela também, né? O povo gosta de... Mas eles oferecem o que as pessoas pedem, né? Em 2022 você volta? Ah, eu não tô grávida? Agora você vai votar. Ah, vai. Vai, pode dizer aí. Quem que você vota? Eu quero saber. Ah, eu... Tem um meme do Gandhi falando assim, eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro, porque eu já tô morto. Me manda esse meme, é ótimo. Mas você vota? Eu tenho uma tese. Que é de sempre procurar o menos pior. A desgra... Porque assim, brasileiro tem que se acostumar com isso. A gente deixa de votar num filha da puta pra votar noutro filha da puta. A nossa triste história é essa. Agora, no legislativo, começa a melhorar um pouco. Você começa a ter mais bons deputados e tal. Mas, eu tô muito angustiado pra ver o que que vem por aí. Você vota, Emy? Eu preciso criar vergonha na cara e mudar minha zona eleitoral que eu não mudei até hoje. Não faço isso não. Eu não fiz, nunca vou fazer. É? Não, desde 2014 eu justifico. Não, justifico. A minha tá em Minas também. Não, maravilhoso. Ah, é? Então você não vota? Justifico. Lindamente. Mas eu acho que o certo era escolher o menos pior. Eu acho que o certo, já que é uma tal dita democracia, é que não fôssemos obrigados a votar. Ah, isso com certeza. Pra começar. Isso com certeza. Pra começar, exatamente. Porque eu tenho umas multinhas aí pra pagar. O que é ridículo, cara, é ínfimo. Eu só não fui ainda por causa da... Sei lá. Da bucoracia, como diria o Eric. É, é da bucoracia, sabe? É preguiça de ir lá. Mas eu tenho que fazer, né? Senão daqui a pouco é viajar, que eu fiz alguma coisa. Não pode, né? Não. Ó. Ah, você fez isso com ela? Ela fez isso comigo e eu caí, porque eu não tava na... O meme da mensagem. A trend do TikTok lá. Mas olha, eu que tô lá em Brasília, eu fico vendo assim, porque eu acompanho as sessões, até por dever de ofício, eu acompanho as sessões e tal. Aí, de vez em quando, me dá uma certa alegria, egoísta, de não ter tido filho. Cara, eu vou deixar um filho no meio desse rebosteio. Mas aí, de vez em quando, aparece um cara que fala uma coisa sensata. Então, assim... Aí você bota fé. Aí, quer dizer, o que eu sinto é que... A esperança. A gente avança muito lentamente. Mas vai mudar no indivíduo. O que a Lara faz no Instagram, e agora no arquivo, é muito mais importante do que muitas e muitas faculdades que existem pelo país. Ah, não. Você tá falando isso porque você é amiga. Não, cara. Você tá falando isso se eu não conhecesse a Lara. Inclusive, amei aquele... Ela fez um vídeo falando sobre o que ela gostaria que tivesse ensinado a ela quando ela fosse adolescente. Já peguei de... Dica pra mim aqui, ó. Porque é o tipo de coisa que ninguém ensina a gente e que é importante. E aí, você sai da escola sabendo báscara e sem saber como abrir um negócio. Sem saber como declarar a bocareia do imposto que tem que pagar. Tem um amigo meu, educador, que ele me chama atenção pra uma coisa e é verdade. Quando você pega os principais países do mundo em termos educacionais, eles colocam... Por exemplo, nunca é interprete o texto e responda. O termo é compreenda o texto e responda. Nós, isso daí, nós devemos, em parte, não exclusivamente, a um sujeito deplorável, amante de ditadores, chamado Paulo Freire, que criou muito mais uma casta de ativistas políticos do que propriamente de alunos, de estudiosos, de gente que pensa formação, ciência, etc. Então, você coloca, interprete o texto pra um menino que nem sabe ler. Então, o cara acha que o exercício de interpretação faz sentido quando o de compreensão antecede. Eu compreendo primeiro a coisa, eu preciso compreender a realidade e depois eu penso sequer, quem sabe, um dia, em interpretá-la. Mas não, nós invertemos o processo. Eu já olho interpretando. Eu não vejo essa coisa assim, eu vejo assado. Aí, isso tem que ser respeitado. É a era da pós-verdade. É a pós-verdade. Então, você olha pra uma parede branca e fala assim, ela é azul pra mim. Tá bom. Não, mas ela é branca, você tá vendo, né? Não, mas pra mim ela é azul. E se você continuar insistindo, você tá sendo politicamente incorreto, porque você não respeita o meu modo de ver as coisas. Olha que merda. Olha que merda. É foda. Hoje, o Neto me deu a notícia de que X-Men está considerando trocar seu nome pra ser mais inclusivo. Sim. Ele sugeriu X-Todis. X-Todis, que é o plural de achocolatado. Ai, meu Deus. Não, mas isso é uma nota do Neto, mas a notícia era só... X-Todis. Não ficou bom? Eu falei, agora eu quero assistir. Sério mesmo que tá em pauta isso? Ai, gente. Isso aí é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Na universidade, os caras fazem reunião de conselho superior. Imagine você colocar 50, 70 doutores em suas ciências pra discutir. Se nas cartas formais da universidade, você vai colocar caros alunos, prezados alunos, ou prezades alunes. A língua do Mussum. Então, assim, esse é o mundo no qual a gente tá vivendo, né? Cara, tem que marcar esses posicionamentos contrários. Não que não... Eu sou contra a pessoa usar? Claro que não. Se aquilo faz sentido pra pessoa... Só não me force a usar. Só não me diga que a partir de agora, na universidade, eu vou ser obrigado a usar. Porque eu não vou usar, cara. Não vou usar. Porque eu sou um ser humano racional. E porque a língua, ela é composta por certas regras que existem, não gratuitamente. É pra gente se comunicar. E se ela muda no curso da história, é por uma exigência dela própria. E não porque um grupozinho de lacradores agora determinou que eu tenho que falar assim e não de outra forma. Desculpa aí. A pergunta é, vai pegar? Não vai pegar, né? Não. Difícil. Não pega. Acho que não. Os franceses tem um ditado que fala assim que quando você se coloca contra a natureza, ela não... Ela responde de maneira vingativa, né? Ela responde de maneira... A natureza não perdoa, né? Então, quando você força muito a natureza das coisas, a reação muitas vezes... O Bolsonaro. O Bolsonaro é o quê? É uma reação a isso. É, pois é. Respondeu o pior. O Bolsonaro é um cara do submundo político de Brasília por décadas. Que não teria nenhuma chance de estar onde está se não fosse... Nem pra ser síndico de prédio. Se o Enéas estivesse vivo. Ele surge como? De resposta às pautas lacradoras. Aí ele começou a ganhar espaço, espaço, e vai ser esse cara. Porque insistiram tanto nesses todes, não sei o quê, que eu falo assim, ah, tem que ser um maluco desse. E foi o que deu. A gente vai ter que encerrar por causa do horário, né? Não? Não precisa mais? Não vai ter aderir? Então a gente pode conversar mais um pouco. Aliás, você trouxe mais algum livro que você gostaria de mostrar? Na verdade, assim, fica o convite pra vocês conhecerem. Fala aí dos seus livros pra galera. Aproveita. Doses de Anticoletivismo. Aqui, Lucas, isso aqui? Essa aqui, Doses de Anticoletivismo. Tem a Lara Nezeruk. Tem a Lara Nezeruk nele, aqui na parte do epílogo. Doses de Anticoletivismo, porque eu trato um pouquinho do começo da história da filosofia, e depois eu entro na filosofia de Rand, o que é o objetivismo, as questões da ética e tudo. Sempre de maneira muito acessível, mas não banal. Tem. esse daqui, que é o Box, da Breves Lições. Chiquemo, gente, eu não sabia que tinha o Box. Temos Box. Agora você, eu. Temos Box, que tem Ayn Rand, Thomas Sow, que é... Gosto demais. Putz, cara, Thomas Sow é um gen... Tá vivo. Thomas Sow tá vivo. É um pensador norte-americano, economista, filósofo, um negro que combate essas pautas, vamos dizer, ressentidas do movimento negro. Cara, fantástico. Tem o Hayek, que é um liberal clássico, se eu quiser ter uma visão do que é o liberalismo clássico. É o Hayek, inclusive foi prêmio Nobel em economia, e o Hans Hopp, o Hopp. Eu acho que depois da Hans é o meu favorito. O Hopp já é uma pegada mais hardcore, porque quando você termina de ler, mesmo se você for um liberal, você vai falar assim, eu acho que eu sou o defensor do regime soviético. Ele é bem hardcore. Esse aqui é pra você. Ai, gente, aqui tudo. Aqui também. Obrigada. Tem dois presentes. Nós temos ali uma parceria com a LVM Editora o melhor clube de assinatura de livros do Brasil. Do Brasil, de longe. A Lara já conhece, é um negócio extraordinário para o pessoal que quiser assinar. Clubeludovico.com.br Além de serem títulos incríveis, todos os livros são lindos. Que maravilha. Boxes. Esse é o box novo. Esse aqui... Somente ideias podem iluminar a escuridão. É. E são livros assim... Ainda tem imãs junto? Vem, vem. Adoro os imãs. Ah, é? Lá na minha geladeira está rando de lá, escrito, ignorando a realidade. Ó, é cheio de... Tem balinhas, presentinhos. Cada mês tem um brinde. Tem balinhas. Tem balinhas. Tem uns brindes diferentes e tal. Esse aqui, eu vou tomar a liberdade de abrir... Eu deixo, eu deixo. Porque eu sei que você vai gostar muito desse. Eu acho que é esse daqui mesmo. Essa daqui que foi uma outra também que vocês falam de feminismo e tudo. Tati. Ah, Tati. Não precisa falar de feminismo. Poxa, Tati. Basta ser a Tati. Exatamente. Então, imãs de geladeira e tudo. Olha, que bacana. Deixa eu ver o imã da Tati. Liderança. Eu te dei os box, tá? Gente. Nossa, não. É esse ano que eu... Apesar de Lara Neseruk ter falado 2022 não vai ser diferente. Ah, é verdade. Não vai ser diferente e ele vai se tornar uma pessoa mais culta. Gente, um dia eu já fui mais culta, viu? Um dia eu tinha o costume de ler. Aí veio a internet. É que as pessoas acham que leitura tem que ser um negócio assim, né? Não, mas é o que é. Você não sentar e ficar assim. Depois que você falou isso de, tipo, basta ler duas, três páginas por dia, né? Sim, é isso. É ler enquanto tá rendendo. Mas sabe que a gente é educado assim, eu me lembro, na minha escola era assim, quando você fazia uma coisa errada, o castigo era a leitura. Não, é verdade, né? Como é que você educou a merda do moleque desse jeito? Meu Deus. Associando a leitura a uma coisa negativa. É verdade. E tem pai que faz isso. Imagina, o cara, o menino faz uma coisa errada. Não, então agora você vai ter que ler um livro e vai ter que me falar sobre esse livro. Belo castigo. Associar a leitura. Leitura tem que ser uma coisa boa, cara. Prazerosa. É, exato. Espero que você goste. Ai, nossa, agora... É porque, olha, pelo que você falou aí, eu acho que eu já achei meu novo posicionamento político aí, hein? Ótimo. Mas assim, olhando pra sua história, não poderia ser diferente. Eu usava as palavras erradas, dizia que eu era feminista. Não pode ser diferente. Uma mulher que constrói uma vida como a sua, que se joga como você, que é empreendedora. que a Lara, não precisa entender o range pra ver o posicionamento da Lara. O seu. Então, tá muito claro. As pessoas querem saber e cobram muito, né? É o resultado que entrega. Então, assim, isso pra mim é muito forte. Ah, porque eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Fala assim, cara, eu olho pro resultado. Me mostra o resultado. O que que... O Roberto Campos falava que a gente não deve ser... É... Que a gente não deve avaliar... Os caridosos não vão salvar o mundo. Os eficientes vão salvar o mundo. É quem entrega. Se eu fosse avaliar pelas boas intenções, eu seria socialista. Sim. Porque de boa intenção, o socialismo tá cheio. O comunismo é um negócio extraordinariamente bem-intencionado. Toma dali, põe daqui e tal. Só que quais são os resultados disso? Milhões e milhões de mortes enfiadas em regimes totalitários. Então, para de avaliar as coisas pelas intenções e avaliar pelos resultados que a gente começa a trabalhar num ritmo diverso. Boa, boa. Vocês querem comer alguma coisa, hein? Ah, eu tô tranquila por enquanto. Eu tô super tranquila também. Eu, diferente de vocês, vou ter que partir daqui a pouquinho. Ah, então vamos... Vamos encerrar, então. O que que vocês gostariam de falar, aproveitar esses últimos minutos aí? Eu não deixei a Lara falar. Não, é verdade. Eu tava aqui tendo aula. Todo mundo só assistiu por causa da Lara e a gente deixou... Não, não. Se você tivesse só você aqui, com certeza ia render um ótimo podcast também. Posso eu primeiro? Então, vou falar que eu queria agradecer primeiro. É sempre uma honra estar com você. Tênis, é sempre muito bom vir aqui. Agora eu posso falar isso porque eu já tenho mais de uma vez, então já é uma... E eu queria deixar uma única dica para as pessoas sobre isso. Você falou que sempre perguntam para você qual livro, qual livro, qual livro. Eu diria para todo mundo dar uma olhadinha nesse livro que você ganhou hoje. Que essa já é uma dica velha, mas é uma dica boa. Esse aqui do Lições Breves. E seguir o Breves Lições da Hunt. E seguir aquela linha do que eu disse. Pula o comecinho, vai direto para as ideias e depois, se você achar que vale, deixa na sua mão. Você volta e vê a história da moça, da véia, que vale muito a pena. É uma sensação de eu não tô louco que é muito boa. Quando você lê aquilo, fala, ah tá, então não tô errada. Porque a gente tá no meio de uma mídia barulhenta e de uma galera barulhenta que fala uma coisa que você pensa, caramba, sim, mas eu não acho que é muito isso. E aí quando você lê alguém como ela dizendo o que ela disse, você fala, ah tá, então não tô doido. Posso continuar aqui. E aí como disse o Denis, a gente acaba encontrando os pares e vai conversar e vai vendo que não estamos sozinhos na bagunça. Esse livro é sensacional. Nessa você vai arrumar um namorado, uma namorada objetivista. Nossa, olha só. Maravilhoso. A Lara, bom, a Lara é um negócio diferente, assim, né? Eu gosto de me referir à Lara como uma potência da natureza. Então é sempre muito bom estar ao lado dela. E foi graças a ela, em larguíssima medida, o sucesso da coleção e desse livro em especial. E espero ter outras chances da gente conversar mais e mais a respeito. porque, cara, é o que eu digo, é o legado. É o que fica. Esse livro, daqui a 50, 100 anos, ele vai estar rodando por aí. E se tem uma coisa, né, de que eu estou convencido é de que o Brasil precisa disso. A Range não precisa do Brasil. A Range tem a vida dela, já morreu há muito tempo, tem lá a fama dela e tudo. E não é também porque ela é uma, um ser messiânico que vai nos salvar de todos os problemas. mas, pelo contrário, é exatamente por trazer a responsabilidade para cada indivíduo e colocar esse cara para trabalhar em primeiro lugar por si mesmo e perceber que produtividade, racionalidade, trabalho, não se deixar cooptar pelo outro, seja a força, seja por qualquer tipo de coação, que isso é inaceitável, que não é bonito e que se você, e eu termino com isso, se você defende uma causa que depende de forçar alguém para realizar essa causa, abandone a sua causa. Você pode convencer o outro, você pode conversar com ele e dizer assim, cara, vem para cá, me ajuda com isso, vamos fazer isso. Mas essa de vamos fazer uma lei para obrigar o fulano a ceder não sei o que e tudo, a lei do olhinho, eu vou tirar o seu olho saudável para colocar no outro, se você depende disso para ter sucesso, abra mão do seu sucesso. Não se viola indivíduo. E para as pessoas que quiserem adquirir não só um livro, como dá para adquirir o Box também, né? Dá, dá. Onde? A Amazon, todas as livrarias do Brasil, a LVM tem uma baita de uma circulação nacional, mas é um sucesso. A Lara fez um negócio no dia da... Teve um Black Friday e estava torrando esse livro assim e ela colocou nos stories. Esse livro, imagina você, um livro sobre Ayn Rand ficou entre os 20 mais bem colocados no Brasil. Não sei se você ficou sabendo. Mulher do céu, mas não é que assim, entre os 20 da área, porque a Amazon ela separa por frentes, né? Entre os 20 mais bem vendidos em todas as categorias esse livro ficou. Quer dizer, está na casa de muita gente e eu convido. Tem muita gente que fica assim, ah, eu gostaria de dicas e tal. Todo mês o Clube Ludovico publica um livro de excelência em edições de luxo. Lindos, são livros lindos. É muito barato. clubeludovico.com.br, né? Se, inclusive, quiser colocar um código de desconto que ainda dá a nossa... Ah, opa! Denis 10. Eu adoro, porque isso mexe com o meu L. Então, vamos reforçar. Quem assinar o clubeludovico.com.br, Denis é com dois N's, avisa. É, e usar o cupom Denis10. E Y nunca vai ficar rico. 10. Denis. Você vai colocar aí pra nós, Lucas? Ele vai colocar aqui na descrição. Denis com dois N's, um Y. E um S. Denis 10. Vai ganhar um desconto aí na assinatura do clube, então. É legal, é muito legal. Ah, isso. Todo mês chega. E assim, a gente tem aulas... Eu pego esses livros e faço leituras comentadas. É bem legal. Olha, que bacana. Então, ele não morre na... Na entrega. Na entrega. A gente explora ele também. Legal. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu amei. É sempre muito engrandecedor, enriquecedor. Gostei muito de ter te conhecido. Prazer em mim. Obrigada, Lara, por ter apresentado. Eu tenho. Eu tô falando que você vem na minha que você não perde. Mas isso aí eu já sei. Aqui, ó. Larinha falou, a gente tá... Obrigadíssimo. Obrigada, eu amei, viu? Também. Obrigada a vocês que acompanharam o Prozagueada até aqui. Um beijo, até a próxima. Obrigada.